Música Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Então, não havendo ata a ser aprovada, passamos à pauta. Com o processo 18.810, que tem como relator, o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. O procurador Sérgio, seja bem-vindo. Senhoras e senhores, senhores conselheiros. Trato os autos do processo de tomada de contas da Prefeitura Municipal de Sérgio Madureira, referente a 2013, de responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito época, restaurado por esta corte, em virtude do descumprimento da resolução do TCA, de 62 de 2008, conforme o despacho da diretoria da DAFA, folhas 3 versos. Campeado a documentação, essa, as folhas 04 barra 06, apresentou relatório de análise técnica, determinando que o gestor envia pressão de contas devida no prazo de 15 dias, dá sua notificação sob pena de responsabilidade. Campeado o processo, o Ministério Público, tomada de contas, esse por senhor e o procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, se pronunciou no feito as folhas 10 barra 11, opinando nestas condições, e sem prejuízo da conclusão desta tomada de contas, em relação aos apontamentos de gestão cobrados pela resolução supramencionada, sugere ainda, à luz do parágrafo 4º do artigo 23 da Constituição Estadual de 89, a comunicação da falta a Augusta Câmara de Vereadores de Santa Madureira para as providências que entender cabíveis, inclusive, se for o caso, representar o governo do Estado pela intervenção prevista no inciso 2 do artigo 35 da Constituição Federal de 88, combinado com o inciso 2 do artigo 26 da alunida Constituição do Estado do Acre, na forma do entendimento cautelar do Supremo Tribunal Federal, a de 614, Maranhão vazado nos seguintes termos, dois pontos, aspas, ação direta de inconstitucionalidade, artigo 173 e 172.6 da Constituição do Estado do Maranhão, que prevêem a decretação de intervenção de Estado e Município, proposta pelo Tribunal de Contas, alegada ofensa aos artigos 34.7, D, 70.11 e 75, todos da Constituição Federal. 4. Por um lápis, o feito foi incluído em pauta, retirei-o para melhor instruí-lo, e mandei citar o senhor José Raimundo de Sorda Silva, com a qual foram feitos os anexos 303 ao 10, além dos documentos folhas 44,52, juntados ao volume 01, pela Secretaria das Sessões, os quais foram encaminhados a dar fiesse em relatório de análise técnica e complementar 2, de folha 53,74, concluiu A, quanto à tomada de contas da Prefeitura, verificou-se do tocante a omissão à documentação superviniente, possui requisito de admissibilidade, com ressalva para ausência do ato de nomeação do responsável pela contabilidade da Prefeitura, e B, quanto à conformidade, verificou-se que a execução das despesas e receitas demonstradas por meio do Balanço Geral Consolidado do Município, e demais documentações incertas aos autos, não guardam conformidade com a sua totalidade com as legislações de regência. Citados novamente o gestor, o senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito da época, a Folha 100, e a senhora Raimunda da Luz Melo, da Rocha Contabilista, a Folha 99, após ter ser vários comentários registrados, a Folha 104,105, solicitou a dilação de prazo por mais 45 dias, tendo sido concedida apenas 15, como ano-regimento, tempo esse concedido também a senhora Raimunda da Luz Melo, da Rocha Contadora. Foi a constatado dos autos documentos procuratórios do senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito da época, nomeando como sua procuradora a senhora Raimunda da Luz Melo, da Rocha Contadora, também citada para dar esclarecimentos a respeito das contas, porém, apesar dos prazos concedidos, esses deixaram passar em aulas as suas oportunidades de defesa, conforme a incertidão da Secretaria das Sessões da Folha 107. Acabinado novamente a dar, foi elaborado o relatório técnico, inclusive, de Folha 112,116, que concluiu pela irregularidade das contas, por considerá-la, com diversas irregularidades e infringências, as normas de regência. Acabinado feito ao Ministério Público de Contas, expor ser o procurador Mário Sérgio Néria de Oliveira, se pronunciou no efeito das Folhas 120,121 dos autos. É o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas, para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Trata-se, em verdade, de prestação de contas intempestiva e incompleta do prefeito de Sena Madureira, senhor José Raimundo de Souza da Silva, referente a 2013, envolvendo seus aspectos de governo e gestão, cujos resultados, depois de duas diligências de acesso à documentação, evidenciaram inicialmente as seguintes ocorrências. 1. Ausência do ato de nomeação do responsável pela contabilidade. 2. Abertura de créditos adicionais no montante de R$ 10.727.091,36, com fontes de recursos fictícias. 3. Pagamento de honorários advocatícios ao procurador-geral do município, no valor de R$ 3.700. 4. Inconsistência dos balanços financeiro e patrimonial. 5. Não confirmação do resultado patrimonial em razão da divergência apontada entre as transferências concedidas e recebidas. 6. Dívida flutuante constante no anexo 17, no montante de R$ 19.751.090,45, desconforme com os dados do passivo circulante do balanço patrimonial. 7. A dívida fundada no anexo 16, de R$ 7.385.529,68, incondizente com aquela registrada no passivo não circulante do balanço patrimonial, no valor de R$ 7.413.00, ou melhor, R$ 7.413.205,00. 8. Excesso de gasto com o pessoal do município, da ordem de 81,20% da receita corrente líquida. 9. Excesso de despesas com o pessoal do Poder Executivo, de 78,97% da receita corrente líquida. 11. Ausência do anexo de metas fiscais na LDO, prejudicando a análise dos demonstrativos do resultado nominal e resultado primário. 11. Ausência de operacionalização do sistema de controle interno. 12. Contratação de servidores para a realização de atividades finalísticas e acessórias do município sem concurso público. Depois de nova avaliação, restaram mantidas diversas irregularidades de monta e falhas contábeis, inclusive o apontamento de dano por não comprovação de saldo financeiro registrado. Citado o responsável e a contadora, a senhora Raimunda Luz Melo da Rocha, não houve resposta de mérito. Nessas condições, e com base nas letras A, B e C, do artigo 51, inciso 3º, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, sugerimos a emissão de parecer prévio no sentido da desaprovação destas contas de governo e o julgamento da parte de gestão aqui enfocada na forma das proposições e encaminhamentos da 2ª Inspetoria. que é o pronunciamento. Com a palavra do nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Excelência e excelências, pelo visto, é após a sua formalidade de estilo, pelo aquivamento do feito, excelência. É o meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Silêncio, eu acompanho na íntegra o voto do nobre relator, mas na instrução, a DAFA ponta-folha 62, que há também um valor a devolver, que depois ela não leva para a conclusão e induz o voto do jeito que foi colocado. Mas o saldo na prestação de contas de 2012 era de 2.353.000. E o saldo do início desta prestação de contas de 2013 é de apenas 1.798.000. E aí somem mais 554.000. Então, eu acrescento no valor a devolver esta diferença de saldos iniciais, então passaria o valor a devolver para 4.680.480,50 reais. Excelência, a questão de ordenamento, obrigado pela memorização. Está lá, só não entrou na conclusão. Acompanho o voto. Conselheiro Antônio, acompanham. Acompanho o voto também, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheiro do Sine Benício. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 20.026. Continua como relator. O nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, tratos altos do processo da pressão de contas da Câmara Municipal de Sena Madureira, referente ao exercício de 2014, e responsabilidade do senhor Mastroiane, furtado de Sousa, ao presidente da época, encaminhada tempestivamente a esta Corte, conforme estabelece o artigo 131, inciso 2, da Constituição Federal de 1988, e o artigo 61, inciso 2, da Constituição Estadual de 89, e o artigo 36, inciso 1, da Lei Complementar Estadual, 38, barra 93, e o artigo 6, inciso 3, do Regimento Interno. Encaminhada a documentação da DAF, essa, as folhas 11, barra 37, apresentou o relatório de análise técnica, concluindo pela irregularidade das referidas contas, em face de dois pontos, a, descumprimento dos artigos 83, 101, da Lei Federal 4.320, barra 64, em vista da impropriedade na contabilização do saldo patrimonial do exercício 2013 para o exercício 2014, subito em 5.4.3, b, descumprimento da Resolução nº 87, barra 2013, pelo não envio do anexo 18 do manual de referência à primeira edição, que trata das fichas financeiras dos edis, conforme item 7.6. c, descumprimento do artigo 37 da Constituição Federal de 88, e a Lei Federal 8.666, barra 93, contratação de empresas sem procedimento licitatório, conforme item 8 do relatório técnico. d, descumprimento da Resolução nº 87, de 2013, pelo não envio do anexo 8 do manual de referência à primeira edição, com todos os elementos exigidos, conforme item 12 do relatório técnico. e, descumprimento dos artigos 31, 74, da Constituição Federal de 88 e 23 da Constituição do Estado, combinado com a Resolução nº 87, 2012, pela não criação do controle interno do Poder Legislativo Municipal, item 3 do relatório técnico, e f, descumprimento do artigo 37 da Constituição Federal de 88, em razão da concessão de verbas indenizatórias, com caráter de despesa de costeio, no valor de R$ 261.483,48, conforme item 14 deste relatório. Citado o senhor Mastroiane Furtado de Souza, presidente da época, as folhas 42,43, e esse, as folhas 45,59, apresentou defesa de forma tempestiva, conforme Secretaria das Sessões, a folha 69. Caminhada da DAFO, essa apresentou relatório e conclusivo de análise técnica, de folha 71,80, manifestando-se pelo não provimento das impropriedades, tendo em vista que a defesa não apresentou justificativas concretas e suficientes para remediar a situação inicialmente verificada, em sua totalidade, opina pela irregularidade das contas. Em tempo, mandei citar também por meio eletrônico o senhor Ivaldo Silva do Amaral, responsável pela contabilidade da Câmara à época, que foi feita as folhas 84,86, tendo esse deixado passar em Alves a sua oportunidade de defesa, conforme-se, então, na Secretaria das Sessões, a folha 87 dos Alves. Caminhada o feito ao Ministério Público de Contas, o parquês se pronunciou por seu ministro procurador Joizinho de Melo Neto as folhas 82,92. É o relatório, Excelência. A palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer. Obrigado, senhor presidente. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Mastroiane Furtado de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, no exercício de 2014, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas, em 27 de março de 2015. Em relatório técnico preliminar, a área técnica deste tribunal pugnou pela responsabilização do senhor Mastroiane e do contador, senhor Ivaldo Silva do Amaral. Contudo, somente o presidente da Câmara foi citado, apresentando defesa tempestivamente, através de advogado regularmente constituído. Bem analisada pela segunda inspetoria, através do relatório técnico complementar de folhas 71 a 80, as irregularidades inicialmente apuradas foram ratificadas conforme segue. 1. Divergência no valor do saldo patrimonial quando comparadas às informações do balanço patrimonial de 2013 e 2014, infringindo os artigos 83 e 101 da Lei nº 4.320,64. 2. Descumprimento da resolução nº 87, barra 2013, em razão da ausência do envio do anexo 18 e da deficiência das informações no anexo 13, ambos integrantes do manual de referência primeira edição. 3. Contratação das empresas Gonçalves e Freitas Limitada, Intec e Monalisa VM de Araújo, sem realização de procedimento licitatório e fora das hipóteses de contratação direta, em infringência, o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 2º da Lei nº 8.666, barra 93. 4. Pagamento irregular de verba indenizatória, usei-diz, no montante de R$ 261.483,48, com habitualidade e com características claras de despesas de custeio. E 5. Ausência de criação do sistema de controle interno, em infringência aos artigos 31 e 74 da Constituição Federal e artigo 23 da Constituição Estadual, combinado com a resolução TCE, número 76, barra 2012. O processo chegou a este MPC em 8 de maio de 2017, compulsando os autos. No que concerne aos subsídios dos vereadores, restou evidenciada a legalidade nos pagamentos efetuados no exercício, inclusive quanto ao limite legal previsto no artigo 29, inciso 7 da Constituição Federal, remanescendo, contudo, a clara negligência do gestor em razão do não envio da documentação respectiva, conforme previsto na resolução TCE, número 87, barra 2013. Relativamente às contratações sem procedimento licitatório, o responsável não logrou êxito em comprovar os requisitos legais ensejadores das alegadas dispensas e ou inexigibilidades apuradas e que violaram dispositivos constitucionais e legais pertinentes à matéria. Quanto à irregularidade atinente às verbas indenizatórias pagas aos edis, insta observar que o tema já foi abordado em pronunciamento da lavra deste procurador, nos autos da prestação de contas da origem do exercício de 2013, quando, na oportunidade, verificou-se que a Lei Municipal, número 332, barra 2012, em seu artigo 3º, inciso 2, traz a previsão acerca da possibilidade de ressarcimento das despesas com combustíveis e lubrificantes até o limite mensal, que é de R$ 5 mil, na forma que vier a ser estabelecida por meio de resolução. Todavia, também ficou provado que tal resolução jamais foi editada pela origem, propiciando os abusos reiteradamente verificados nas despesas da espécie, a exemplo daquelas atribuídas ao vereador Jelen Diniz Andrade, cujo montante despendido exclusivamente a esse título no exercício de 2014, importou em R$ 32.328,36. Note-se que esta Corte de Contas já fixou os parâmetros legais para a utilização das verbas indenizatórias, conforme decisão, objeto do Acórdão TCE, número 7.426, barra 2011. Assim, verifica-se que a habitualidade dos gastos se dá em relação ao elemento específico contratado, comprado, e não ao fato de mensalmente se despender valores com tal verba. Desse modo, conforme a análise técnica, os gastos com a verba indenizatória, com caráter de habitualidade e de custeio, concentram-se nas despesas com combustíveis e materiais de escritório e consumo, os quais são passíveis de ressarcimento ao erário público. Antes de todo exposto, e considerando a regular citação do senhor Orivaldo Silva do Amaral, que, no entanto, não aproveitou a oportunidade, este MPC opina, um, pelo julgamento da presente prestação de contas como irregular, com base no artigo 51, inciso 3, alíneas B e C, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, 2, pela condenação do senhor Mastroianni Furtado de Sousa a devolver aos cofres municipais, devidamente atualizada nos termos do artigo 54, caput, da Lei Complementar Estadual, número 38, barra 93, até a data do efetivo pagamento, a importância de R$ 261.483,48, pela condenação do senhor Mastroianni Furtado de Sousa ao pagamento de multa acessória, fixada a critério do plenário, em percentual da condenação a se imposta, nos termos da previsão incerta no artigo 88, do mesmo diploma legal, pela aplicação da multa sanção prevista no artigo 89.2, da mesma lei, ao senhor Mastroianni Furtado de Sousa, em razão dos fatos noticiados neste parecer, constituírem graves infrações às normas legais de regência, 4, pela aplicação de multa sanção, prevista também no mesmo dispositivo, ao senhor Orivaldo Silva do Amaral, contador, em razão do fato noticiado no item 1 deste parecer, constituir grave infringência à norma contábil de regência da matéria, e 5, pelo encaminhamento do apurado no item 3 deste parecer ao Ministério Público Estadual para Conhecimento e Providências que entenderam adotar, em razão do que dispõem os artigos 89 e 100 da Lei Federal 8666, barra 93. É o pronunciamento. A palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Assim, prossigo. Ante o exposto, voto 2.a. Pela emissão de acordo considerando irregular a pressão de contas da Câmara Municipal de Sena Madureira, exercício orçamentário e financeiro de 2014, e responsável do senhor Mastroianni, furtado de Souza, presidente da época, com fulcro na linha B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, B. Pela condenação do senhor Mastroianni, furtado de Souza, a devolver aos cofres municipais, devidamente atualizados no prazo de 30 dias, a partir da ciência desta decisão, nos termos do artigo 54, caput, da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, até a data do efetivo pagamento, a importância de R$ 261.483,48. C. Pela condenação do senhor Mastroianni, furtado de Souza, ao pagamento de multa acessória, correspondente ao montante de 10% de todo o valor a ser devolvido até o dia do efetivo pagamento, tudo com foco no artigo 88 da Lei Complementar 38, barra 93. D. Pela aplicação de multa acessória, o senhor Mastroianni, furtado de Souza, a presente época, no valor de R$ 7.140, com foco no artigo 89,6 do artigo, da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, a razão dos fatos noticiados do parecer do parquê constituírem graves infrações às normas legais de regência. E. Pela aplicação de multa acessória, o senhor Rivaldo da Silva Baral, contador, no valor de R$ 3.570, com foco no artigo 89,6 do artigo, da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, em razão da divergência no valor do saldo patrimonial, quando comparado às informações do balanço patrimonial de 2013, 2014, pois o balanço patrimonial de 2013, o saldo patrimonial de R$ 107.688, e no ano de 2014, o saldo do exercício anterior registrado é de R$ 113.806,72. Este fato constitui grave infringência à norma contábil de regência da matéria, E.F., pelo encaminhamento do apurado do Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar quanto à contratação das empresas Gonçalves e Freitas Limitada para fornecimento de combustível no valor de R$ 9.220,39, Intec, fornecimento de software de contabilidade no valor de R$ 36.000, Monalisa VM de Araújo, GME, serviço de sonorização no valor de R$ 24.000, sem realização do procedimento licitatório, e fora das hipóteses de contratação direta, com infringência ao artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal de 88, combinado com a Lei Federal 8.666, barra 93, artigo 2º, após a sua formalidade de estilo, pelo arquivo aberto feito. Excelência, é o meu voto. Em votação. Conselho Antônio Jorge Manheiro. Excelência, é um processo que corre a revelia, então tudo fica comprovado. No entanto, cabe aqui ressaltar que foi o último ano do ajuste da forma como era paga a verba de gabinete, e que já foi ajustado. Então eu acompanho o voto na íntegra do nobre relator, com exceção da devolução e da multa acessória. Como voto, Excelência? Conselheiro Antônio Gustovão. O mesmo entendimento do nobre conselheiro Malheiro já tem um marco temporal em relação a essa devolução. Conselheiro Antônio, sobre a devolução. Conselheiro Ronald Polanco. Eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro. Conselheira do Sine Benício. Só no item relativo às indenizações. No mais, o restante é pela devolução. Também assim, senhor presidente, eu acompanho o voto do conselheiro relator, com esse... Devolução e a multa acessória. E a devolução. Conselheira Nalu Maria. Não tem entendimento do conselheiro Malheiro. Decisão. Decidiu-se a anonidade nos termos do voto do conselheiro relator, divergindo os demais conselheiros, quanto à devolução e à multa acessória. É isso, não é? Isso. Ok. Agora passamos. Bom, eu quero registrar a presença do doutor Tales Vinícius, mais uma vez, aos nossos trabalhos. Seja bem-vindo, nobre doutor. Passamos ao processo 23.413. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem conceda a palavra. Obrigado, Excelência. Este é mais um processo onde houve um certo excesso de zelo e há um recurso do nobre secretário de Fazenda, Sr. Joaquim Manuel Mansu Mancedo, sobre o Acórdão 725 da Primeira Câmara. No entanto, aquele Acórdão não trazia nenhuma punição, ele determinava apenas que se observasse obrigações nas próximas edições e remetia a cópia deste Acórdão a DAF para acompanhamento. Requer, então, aqui o recorrente, que sejam acolhidas justificativas de falhas apontadas, pede ainda julgado irregulares as contas do exercício de 2015 que não estavam em questão e o seu arquivamento. O doutor Parquei pronuncia-se no feito. É o relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu parecer. Trata-se de pedido de revisão deduzido de recursos de reconsideração intempestivo da lágrima do Sr. Joaquim Manuel Mansur Macedo, amparado no relativo informalismo que rege o processo interno, em face do Acórdão nº 725, barra 2016, da Primeira Câmara, que o acionou a observar as obrigações previstas na Resolução nº 87, barra 2013, sob pena de responsabilização. Trouxe o peticionário as justificativas para o atraso no envio das informações respectivas e solicitou o reconhecimento da regularidade de suas contas de 2015. Com efeito, não houve nenhuma condenação no julgado, razão porque o pedido recente do requisito de admissibilidade do interesse de agir, tampouco suas contas podem ser julgadas em processo distinto. Nessas condições, sugerimos o não conhecimento da medida. É o pronunciamento. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Sen. Sen. Nessa mesma linha, pela improcedência do pedido de revisão em face da ausência de interesse de agir, após o perorquivamento dos autos, é como voto, sen. Em votação, conselheiro José Augusto. Com o ponho, senhora. Conselheiro Antão Cristóvão. Com o relator. Conselheiro Ronald Polanco. Relator. Conselheiro Siné Benício. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Ana Maria. Relator, senhor presidente. Decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 23.614. Continua como relator. O nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem conceda a palavra. Obrigada, excelência. Tratam os presentes autos de inspeção efetuada na Prefeitura Municipal de Feijó, visando a pura existência de atos nulos e descumprimento de medidas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal em face dos editais 1 e 2 de 2017, que dispõem de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professores e processo seletivo simplificado para os cargos de motorista de ônibus escolar, pessoal de apoio, respectivamente, inspeção esta solicitada pela DAFO. As folhas 24 e 26, em sua análise, a segunda inspetoria constatou, através de consulta ao sistema de prestação e análise de contas desta corte, que o município de Feijó, no período de dezembro de 2015 a novembro de 2016, mês da última remessa, o sistema já se encontrava com despesa de pessoal no percentual de 57,56% da receita de corrente líquida, o que o impediria de realizar atos que acarretassem despesa com o pessoal em face das vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo que sugeriu a citação do gestor para que apresentasse justificativas para tal situação. Regularmente citado o gestor, através de área eletrônica, o mesmo não aproveitou a oportunidade, quedando-se inértil, conforme se depreende da informação emitida pela Secretaria das Sessões, a Folha 40. Foi apensado aos autos o processo 23.643, relativo à mesma matéria, e o doutor para que se pronuncia através da doutora Ana Helena de Azevedo Lima, é um relatório, excelência. Uma palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer. Trata-se de expediente da Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária, noticiando a edição dos editais de processo seletivo simplificado de números 0102-2017 pelo município de Feijó, respectivamente, para a contratação temporária de professor para a zona urbana e rural e de motoristas de ônibus escolar e pessoal de apoio, publicados no Diário Oficial do Estado nº 11.955, de 14 de fevereiro de 2017, quando se encontrava acima do limite de 95% da despesa com o pessoal, segundo o Sistema Informatizado de Prestação e Análise de Contas, no patamar de 57,56% da receita corrente líquida. Devidamente autuado, o processo foi distribuído ao nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que, antes de qualquer medida, determinou a instrução do feito e a citação do responsável. Encontra-se a penso a este o processo nº 23.643-2017, que trata da verificação de atos nulos de pessoal em face do edital nº 004-2017, para a contratação de pessoal também do município de Feijó, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 12.004, de 2 de março de 2017, que, conforme a instrução, se refere à divulgação dos locais e data da entrevista para o pessoal de apoio de que trata o edital nº 02-2017, em análise neste feito, pelo que sugeriu seu apensamento para trâmite conjunto. O relatório de análise técnica verificou pelo Diário Oficial do Estado, nº 12.004-2017, que o processo seletivo já foi encerrado e, em consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura, que o semestre letivo teve início em 25 de fevereiro de 2017, pelo que ponderou a falta de oportunidade para a expedição de cautelar com vistas à suspensão do concurso e sugeriu a citação do responsável para a defesa, bem como a notificação da origem, para que observe as exposições dos artigos 18 a 21 da Lei Complementar Federal nº 101-2000. Após essa manifestação, a DARF informou à nobre relator a convocação dos servidores pela Prefeitura de Feijó, através do edital nº 011-2017, publicado no Diário Oficial do Estado, nº 12.016, de 21 de março deste ano, infringindo a lei de responsabilidade fiscal pelo que sugeriu a expedição de medida cautelar para obstar as referidas admissões. Com efeito, o responsável foi convocado para o contraditório, mas não aproveitou a oportunidade. O processo foi enviado ao Ministério Público de Contas em 26 de junho de 2017. Compulsando os autos, verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal, previsto na Lei Complementar Federal nº 101-2000. Ao ultrapassar o limite prudencial dos gastos de pessoal, os poderes ou órgãos ficam proibidos de praticar alguns atos, entre eles, o de contratar pessoal. No caso específico, a situação é ainda mais grave, pois o Poder Executivo Municipal ultrapassou o limite máximo permitido em lei, segundo o demonstrativo da despesa de pessoal da Prefeitura de Feijó, relativo ao mês de abril de 2017, em anexo, o que requer a adoção de medidas imediatas para a adequação dos gastos. Embora o inciso 4 do artigo 22 da Lei Complementar Federal nº 101-2000 excetue da proibição a reposição de pessoal decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores nas áreas de educação, saúde e segurança, o gestor nada carriou aos autos, deixando transcorrer o prazo de defesa sem qualquer manifestação. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas concorda com a expedição de medida cautelar para a suspensão das admissões, já que presentes os requisitos autorizadores das medidas, quais sejam a fumaça do bom direito e o potencial risco do processo não ser útil ao interesse demonstrado, pois os atos decorrentes, a princípio, são nulos de pleno direito. É o pronunciamento. A palavra é o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Excelência, nós estamos com uma boa parte dos municípios, no interior, com a despesa de pessoal ultrapassando o limite definido na lei de responsabilidade fiscal já desde o exercício anterior. e este ano nós tivemos uma transição de gestores e aqui houve por parte deste tribunal de forma sensata e correta uma certa um certo equilíbrio para que o gestor não chegasse já sendo punido. E aí apesar de não estar escrito este tribunal não tem aplicado a multa pela não inserção dentro do limite de imediato após a posse do novo gestor porque ele seria praticamente impossível e tem sido tolerado a mesma regra mesmo não estando escrito e ainda não tendo saído das decisões de que como num gestor de forma natural toda vez que ele ultrapassa o limite ele tem dois quadrimestres para se ajustar tem havido essa tolerância com os novos gestores de modo que só sejam punidos a partir agora deste mês de agosto caso ainda não tenham feito o dever de casa. No entanto há uma situação uma coisa é eu receber uma gestão acima do limite e ter oito meses para me ajustar outra coisa é eu receber uma gestão acima do limite e ainda aumentar que foi o que aconteceu aqui. Então a punição que está aqui não é pelo não enquadramento do município mas porque este nós vamos conferir a partir de agora a partir de agosto a partir de dois quadrimestres aqui o que ocorreu é que ele já estando acima do limite ele ainda aumentou e isso não o isentará de no dia 30 de agosto já estar com o dever de casa pronto por isso que inclusive na conclusão do voto nós não damos prazo para ajuste desta correção porque entendemos que ela agora entrou dentro do bolo e a correção toda termina no dia 30 de agosto. Então com essas colocações considerando que o gestor proveu concurso público após processo simplificado que implicou em aumento de despesas de pessoal mesmo já unidades se encontrando acima do limite definido naquela lei considerando que o gestor não apresentou qualquer justificativa quanto ao descumprimento das vedações contidas na lei de responsabilidade fiscal e sobre a redução do excesso do limite de despesas de pessoal considerando que a concessão de medida cautelar poderia inicialmente prejudicar o ano letivo por isso que nós escutamos e não houve nenhuma pronúncia considerando que a lei 10.028 prevê punição com multa de 30% dos vencimentos anuais por gestor que deixar de ordenar ou de promover na forma e nos prazos da lei de execução da medida para redução do montante considerando que o plenário desta cor de contas em casos análogos faça os princípios da razoabilidade da proporcionalidade tem decidido pela redução da multa voto em face das irregularidades apuradas o ato já é concreto e agora vai ter que entrar dentro do ajuste que se conclui neste final de mês pela determinação ao gestor para a recondução imediata dos valores da despesa de pessoal ao limite da lei de responsabilidade fiscal caso ainda persista tal desatino devendo anular se necessário os atos praticados no exercício de 2016 e 17 relativos a despesa de pessoal praticados em desacordo com a lei de responsabilidade fiscal e suas vedações contidas no parágrafo do artigo 22 pela aplicação de multa ao senhor Kiefer Roberto Cavalcanti prefeito do município de Feijó no valor de 14.280 reais nos termos de inciso 2 do artigo 89 da lei complementar 38 combinado com o artigo 5º inciso 4 parágrafo 1º da lei 10.028 em face das ações que aumentaram a despesa de pessoal antes da adoção de medidas de redução do excesso do limite da despesa como pessoal não tendo assim respeitado as vedações constantes da lei de responsabilidade fiscal pelo encaminhamento a DAF para acompanhar a obrigatória redução da despesa de pessoal do executivo municipal pelo desapensamento e arquivamento do processo 23.643 relativo a mesma matéria juntando-se a ele cópia do acordo aqui proferido pelo apançamento deste processo a prestação de contas de 2017 para subsidiar análise e julgamento da despesa com pessoal pelo encaminhamento da decisão ao Ministério Público Estadual e a Câmara Municipal de Feijó para as providências que entenderem pertinentes e após pelo arquivamento dos autos é como voto silêncio em votação o conselheiro José Augusto foi o voto o conselheiro Cristóvão acompanho o voto mas eu encaminhava ainda essa decisão é que já vai para o próprio prefeito também né essa decisão vai para o prefeito presidente da Câmara o Ministério Público que é o presidente do TJ aqui a sua excelência conselheiro Ronaldo Polanco eu apenas vou divergir com relação a multa colocando no valor de 7.714 7.714 e eu continuo com a mesma opinião de que houve uma transferência praticamente municípios e estados agora nós estamos percebendo os estados estão virando meros pagadores de folha de pagamento é no conjunto do estado brasileiro e se pegarmos isoladamente essa situação vai acontecer o tempo todo dificilmente uma prefeitura conseguirá se enquadrar se adaptar às regras da lei de responsabilidade fiscal da forma a gente tem uma lei que é genérica para todos os os entes no entanto se transfere toda a política social toda a política de desenvolvimento da área social para a execução de municípios e estados e essa política ela exige uma uma despesa de pessoal de custeio elevadíssima em razão disso os municípios e estados brasileiros estão virando meros pagadores de folha de pagamento inclusive a união está nessa mesma tendência quando você compara a despesa de pessoal com relação a evolução do PIB as informações do tesouro nacional é que entre 2016 e 2017 a própria folha federal ela cresce de 3.14 para 4.20 e nós estamos ainda em agosto é claro que o PIB cai cai tem uma tem uma queda comparando entre 2016 e 2017 agora eu fico muito preocupado com essa situação da gente tentar aplicar as regras do jogo para a execução da política social brasileira de forma direta e por isso eu diminuo a multa e eu continuo insistindo de que nós deveremos sentar e fazer uma avaliação sobre o conjunto da do regramento nacional que sejam que estão sendo aplicados aos municípios essa é a minha avaliação por isso que eu diminuo a multa e continuo insistindo nessa nesse olhar diferenciado que está acontecendo na esfera nacional com os municípios conselheira do Siné Benício com o relator senhor presidente conselheira Ana Lu Maria senhor presidente está certíssima a avaliação do conselheiro Polanco certíssima o problema é que a gente não vê um aceno da administração no sentido de fazer um levantamento se a gente precisa realmente dessa quantidade de gente que nós temos e pelo que a gente vê é só aumentando folha esse é o grande problema o problema maior é esse é que a gente está no fundo do poço mas o fundo do poço é só resolvendo colocando mais gente esse é o grande problema a encruzilhada é essa a encruzilhada é essa a gente não consegue otimizar o próprio o próprio tamanho que nós temos em remanejar em fortalecer qualificar capacitar a gente não consegue a única alternativa que a gente tem é aumentar a gente aumenta a gente coloca mais gente a gente aumenta os cargos comissionados é só essa alternativa alternativa a gente poderia conversar tem que sentar mesmo é perversa essa ideia de que tem que fazer upa aí a estrutura é dada pelo governo federal mas a parte de pessoal é toda da prefeitura é toda e aí como é que fica essa questão aí tem que ser conversado mesmo esse modelo de de transferência para que tudo aconteça dentro dos municípios e o governo federal não está atento os governos estaduais não estão atentos é perversa mas contrapartida a única situação que os prefeitos entram é fazendo a mesmice do que é feito em todos os momentos ou seja contratação contratação só se resolve a crise só se resolve o problema da máquina contratando 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 e é por isso que essa chega a essa situação infelizmente a gente não pode infelizmente é acompanhar o relator acompanhar essa situação de que nos cabe a fiscalização porque senão depois a culpa vem para onde? para os tribunais onde estavam os tribunais diante da crise? essa é a grande pergunta também nacional então diante disso a gente acaba tendo que fazer essa mesma fiscalização então na íntegra com o relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator divergindo quanto a multa o nobre conselheiro Ronald Polanco passamos ao processo 13.709 tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro continua como relator a quem conceda a palavra obrigado excelência trata o presente processo de inspeção no gabinete civil do governador realizada no período de janeiro a setembro do ano de 2000 a primeira inspetoria emitiu relatórios técnicos as folhas 65 a 90 109 a 113 182 a 208 378 a 400 foram citados os gestores Raimundo Agilin Vasconcelo Geraldo Gurgel Mesquita Júnior e Nicolau de Lima Bussons Filho que apresentaram defesas e suas alegações serão trazidas na parte expositiva a primeira inspetoria concluiu em seu relatório as folhas 378 a 400 pela proposta de citação do senhor Geraldo Gurgel Mesquita Júnior para se manifestar acerca do novo fato apurado relativo a um empenho no valor de 1.400 reais referente a fretamento de ônibus sem justificativa legal após opinou pela irregularidade das contas do senhor Geraldo Gurgel Mesquita Júnior e pela sua condenação à devolução aos cofres do Tesouro Estadual no valor de 61.403 reais e dois centavos acrescido de juros e correção monetária em razão da prática de ato antieconômico ocasionado pela contratação de serviços de locação veicular veicular pagamento indevido com ornamentação de festa de formatura do curso de pedagogia fretamento de ônibus em benefício de várias entidades sem justificativa legal e concessão de passagens aéreas e terrestres sem comprovação da sua legalidade e finalidade pública pela condenação do senhor Raimundo Agilinho Vasconcelos a devolução aos cofres do Tesouro Estadual do valor de 89.716 reais e 14 centavos acrescidos de juros de mora e correção monetária em razão da falta de fiscalização e exigência de prestação de contas e suprimento de fundos concedidos através do orçamento do gabinete civil do governador pagamentos indivíduos com hospedagem fornecimento de salgadinhos para diversas festas de formatura e a concessão de passagens aéreas terrestres sem comprovação da sua legalidade e finalidade pública o doutor parque através dos filhos do doutor Ana Helena de Azevedo Lima manifestou-se as folhas 101, 205 a 206 407 a 410 é o relatório excelente palavra ao Ministério Público de contas para o seu parecer trace de inspeção ordinária no gabinete civil do governador de responsabilidade dos senhores Raimundo Angelim Vasconcelos e Geraldo Gorgel de Mesquita Júnior autorizada pela sessão ordinária do dia 28 de setembro de 2000 a análise técnica procedida constatou incorreções destacando-se concessão de suprimento de fundos para tratamento de saúde compra de medicamentos ajuda de custo para pessoas estranhas ao gabinete suprimento de fundos cujas despesas efetuadas não se enquadram em despesas miúdas de pronto pagamento contrariando o decreto 642 de 29 de agosto de 96 suprimentos de fundos desfalcados de prestações de contas e concedido a servidor da fundação de apoio do desenvolvimento econômico e sustentável pagamentos de despesas sem justificativa e sem comprovação de sua finalidade pública consistindo no pagamento de passagens e diárias para parlamentares ornamentação e salgadinhos para festas de formatura fretamento de ônibus para associações e outras organizações pagamentos de passagens para tratamento de saúde concessão de passagens sem base legal ou justificativa a pessoas estranhas ao quadro e sem especificar os beneficiários encaminhados os autos ao nobre relator do feito foi determinado o seu retorno a DAFO para exame dos contratos termo de sessão e comodato de veículos disponibilidade orçamentária para realização de convênios e identificação dos ordenadores dos suprimentos de fundos o processo ficou paralisado na primeira inspetoria de 26 de março de 2002 a 23 de janeiro de 2013 por mais de 10 anos e encaminhado a relatoria com proposta de arquivamento sem julgamento de mérito com base na decisão externada na sessão número 870 de 6 de março de 2008 enviados os autos a este Ministério Público de Contas entendemos que o caso não se enquadrava naquela decisão pois já havia análise técnica retornando os autos à inspetoria o parecer técnico de folhas 109 a 113 concluiu pela impossibilidade de exame dos pontos levantados no despacho de folhas 93 a 94 pela falta de documentos em razão do lápis temporal e sugeriu a notificação do senhor Raimundo Agerim Vasconcelos com efeito citado para a defesa em agosto de 2015 o responsável tempestivamente acolheu o chamado apresentando a justificativa de folhas 124 a 177 e os documentos que compõem o anexo 6 alegando em suma a impossibilidade do exercício do contraditório da ampla defesa após o lápis temporal de mais de 15 anos dos fatos bem como fales no procedimento pois verificado o indício de dano deveria o processo ser convertido em tomada de contas especial pugnando pelo arquivamento do processo o relatório técnico complementar folhas 182 a 208 faz exame de todos os pontos levantados pelo nobre relator com base nos documentos colhidos à época da inspeção separando as responsabilidades dos agentes de acordo com os períodos de gestão sugerindo a devolução de valores e a citação dos senhores Geraldo Gurgel de Mesquita Júnior e Nicolau de Lima Abulsões Filho o que foi acatado e determinada também nova citação do senhor Raimundo Agerim Vasconcelos para se pronunciar a respeito o senhor Raimundo Agerim aproveitou a oportunidade tempestivamente colacionando aos autos o precedente da corte pelo trancamento das contas conforme acordo número 8.378 de 2013 e posteriormente os documentos de folhas 240 a 302 também apresentaram esclarecimentos os senhores Nicolau de Lima Abulsões Filho e Geraldo Gurgel de Mesquita Júnior o primeiro tempestivamente e o segundo fora do prazo as defesas acostadas pelos dois dirigentes do período alegam em síntese a violação do devido processo legal e do contraditório requerendo o arquivamento do processo sem julgamento de mérito o senhor Nicolau de Lima Abulsões juntou aos autos cópia de relatório do Safira demonstrando a baixa de suprimento de fundos e de processo de pagamento de frete o relatório conclusivo de análise técnica rechaçou os argumentos de que o longo período de tempo prejudicou o exercício do contraditório já que os defendentes tiveram acesso aos documentos colhidos pela inspeção juntando também jurisprudência do Tribunal de Contas da União de que o simples decurso do prazo não é justificativa suficiente para alegar cerceamento de defesa ademais acatou as justificativas do senhor Nicolau de Lima Abulsões afastando sua responsabilidade e por fim sugeriu a irregularidade da gestão em referência e a condenação dos responsáveis à devolução das despesas que não foram devidamente comprovadas com a demonstração de sua autorização legal e finalidade pública sugerindo nova citação do senhor Geraldo Gurgel de Mesquita Júnior que foi responsabilizado por mais um pagamento antes atribuído ao senhor Nicolau de Lima Abulsões o processo foi remetido novamente ao Ministério Público de Contas em 1º de junho de 2017 e o prazo a que se refere o CAPT do artigo 148 do Regimento Interno do Tribunal de Contas foi suspenso no período de 12 a 16 de junho em razão de férias da procuradora que este subscreve a inspeção e referência faz parte de outras que foram autorizadas na mesma papeleta os problemas detectados foram praticamente os mesmos com defeitos catalogados em suprimentos de fundos contratos e realização de despesas com passagens e outros sem comprovação de finalidade pública como se observa dos pronunciamentos deste Ministério Público de Contas em anexo exarados nos autos do processo de inspeção na assessoria de imprensa do Governo do Estado do mesmo exercício e que foi arquivado pelo Tribunal através do Acordo nº 7671 barra 2012 objeto de recurso de reconsideração que também não prosperou a despesa pública para ser efetuada deve estar previamente autorizada por lei sendo identificado o fim a que se destina e obedecer aos princípios que regem a administração pública o exame dos processos dos suprimentos de fundos revela a realização de despesas com tratamento de saúde e compra de medicamentos sem qualquer justificativa já que efetuado por pasta que não trata da matéria sem motivação ou qualificação dos beneficiários nem tampouco o correto enquadramento no projeto atividade constante dos empenhos o mesmo acontecendo com os processos de pagamentos constantes dos anexos 4 e 5 estando configurado o dano ao erário no entanto no caso em tela o processo ficou paralisado por mais de 10 anos e a primeira citação dos responsáveis ocorreu mais de 14 anos depois enquadrando-se na hipótese do inciso 2 do artigo 6 da instrução normativa do TCU número 71 barra 2012 aplicável ao processo interno pelo princípio da simetria e pelo artigo 172 do regimento interno do tribunal de contas do estado ante o exposto considerando os precedentes da corte especialmente ao acordo número 8.378 barra 2013 este ministério público de contas opina pelo arquivamento dos autos sem julgamento de mérito por falta de desenvolvimento válido e regular e o envio do feito a corregidoria da corte para os devidos fins em razão do injustificado atraso no trâmite processual é o pronunciamento palavra nova para o relator para proferir o seu voto obrigado excelência me parece que é o último processo com essa data e esse tempo ainda bem que nós estamos trazendo para tirá-lo do nosso estoque e eu queria do mesmo modo que no outro processo fizemos uma pequena análise da temporalidade eu queria lembrar os senhores que apesar daquilo que foi dito no voto anterior pela conselheira Nalu pelo conselheiro Ronald Polanco nós percebemos que a sociedade tem uma percepção diferente com relação a gestão pública e não precisamos ir muito longe não basta comparar o ano de hoje o ano atual com o ano de 2000 e aquilo que nós estávamos falando é que na realidade o que nós temos hoje são regras velhas vencidas a nossa constituição vai fazer 30 anos e eu me lembro que quando eu entrei para fazer direito em 1986 eu achava que a constituição de 64 que a época tinha apenas 22 anos era velha imagine a nossa com 30 e realmente o Brasil precisa de uma nova constituição pena que nem a sociedade e talvez nem o parlamento atual esteja pronto para uma mudança mas o que está nos levando para o buraco é um conjunto de regras que já estão ultrapassadas para uma sociedade moderna e aqui nós temos um fato que vai ilustrar exatamente isso eu já disse isso no outro processo até 1999 havia verba secreta e ela foi extinta em 1999 mas quando eu extingo a verba secreta eu não extingo os atos e os hábitos que existiam e quem for mais antigo os meninos são todos novos mas quem for mais antigo um pouquinho vai lembrar que naquele tempo as pessoas entravam no palácio que hoje é um museu e davam de cara com o governador e quando chegava lá o pessoal do colégio acriano quem não lembra do professor Raimundo Louro excelente diretor mas vocês acham que ele não ia lá e dizia assim olha preciso de tanto porque eu quero fazer a festa lá e era dado o dinheiro ele tinha tanto e era uma pessoa corretíssima corretíssima me lembro que uma vez já pelos anos de 96 ele ligou para o secretário de educação e disse assim quero que você no meio fulano de tal ele é excelente aluno e ele é para ser professor e tem só 18 anos e era nomeado então nós temos que analisar estas contas com a mentalidade da época tivemos um avanço com a extinção da verba secreta que permitia estes pagamentos que era uma verba que ficava à disposição do governador exatamente para ele ajudar as pessoas porque naquele tempo era assim éramos mais patriarcais do que hoje havia uma inserção direta do governo na sociedade então aquilo que hoje nos é espantoso a gente dizer que foi dado salgadinho para a festa de formatura era normal as pessoas trombavam com o governador naquela escada do palácio e aí do governador que não desce coitado aquilo era muito uma pressão em cima e vejam que todas essas situações são realmente inerentes a essa situação essa colocação e existiram de fato foi dado dinheiro de fato mas ainda bem que acabou e que como mudou antes esse pagamento ficava escondido na verba secreta quando extinguiu a verba secreta a cultura permaneceu então passou a ter que ser transparente não é que se deixou de fazer o que não se fazia antes ou se passou a se fazer coisa nova não continuou se fazendo as mesmas coisas só que agora de forma transparente e foi isso que permitiu através da consciência da sociedade chegarmos a uma situação hoje onde as pessoas imaginam que isso nunca ocorreu e que não toleram essa situação mas era assim nós temos que entender a evolução uma evolução boa uma evolução da sociedade no sentido de estar mais consciente e digo e repito o nosso problema hoje não é mais a consciência da sociedade nem a transparência é um conjunto de regras velhas nossa constituição está antiga está velha e permanece ainda um pouco patriarcal nos moldes que era a época em que ela foi feita então nós temos que julgar esse processo com esse olhar e muito bem conduziu o doutor Parquet e também a instrução então eu queria relatar com esse olhar esse processo que trata de inspeção no gabinete civil do governador referente ao período de janeiro a setembro de 2000 a DAFA apontou na instrução a existência de diversas despesas sem finalidade pública e após mais de 14 anos da ocorrência dos fatos os gestores foram citados para se manifestar acerca daqueles questionamentos e aqui geralmente a gente encaminhar a corrigidoria para verificar o porquê mas nesse caso não porque nós sabemos que em 2000 vossa excelência era o presidente em 99 também e o tribunal passou a ter cinco auditores porque os demais não eram concursados e tiveram que voltar a fato de origem então até a justificativa para isso ocorreu e não foi nada deliberadamente postergado em suas defesas os gestores alegam dificuldade em produzir provas quanto aos atos impugnados em virtude do largo lapso temporal observado entre a suposta ocorrência dos fatos e a citação dos responsáveis alegam com esse ferimento ao princípio constitucional da ampla defesa do contraditório o gestor Raimundo Angelim Vasconcelos juntou petição às folhas 128 e 177 três vezes 243 e 172 alega a impossibilidade de produção de provas em face do longo prazo decorrido entre instauração do processo e instrução o que fera ampla defesa do contraditório e a inviabilidade do procedimento de inspeção pois as contas do governo do estado do Acre relativas ao exercício de 2000 que à época incluíam aquele gabinete lembramos que à época a prestação de contas não era por secretaria era só uma para o governo inteiro então estas contas também já foram julgadas e foram julgadas regulares acrescenta ainda que a decisão plenária preferida na sessão ordinária octogentésima septuagésima de 6 de março de 2008 regulamento permite o arquivamento do presente processo e a resolução 43 desobriga a guarda dos documentos por mais de 5 anos alega que como no acordo 8.378 de 2013 este tribunal tem decidido pelo arquivamento para casas análogos ainda ao longo da defesa apresenta diversos argumentos de mérito pela legalidade das despesas impugnadas o senhor Nicolau de Lima Bussons Filho apresentou defesa as folhas 303 e 304 com documentos alega que na época da concessão dos suprimentos de fundo encontrava-se no exercício do cargo de chefe de gabinete civil onde era titular o senhor Geraldo Mesquita Júnior que em virtude da ausência do titular da pasta foi lhe conferida a competência para assinar nota de empenho e pagamento já autorizada pelo chefe de gabinete o senhor Geraldo Mesquita Júnior apresentou petição as folhas 348 e defesa as páginas 352 e 372 alegando em síntese ferimento ao contraditório e ampla defesa que as contas da inspeção seriam liquidáveis que as contas do gabinete civil foram apresentadas conjuntamente com as do governo do estado aqui foram aprovadas e consideradas irregulares e a ausência de obrigação em guardar documentos por mais de 5 anos conforme a resolução 47 de 2003 deste tribunal após análise do relatório técnico dos documentos que instruem o processo da defesa dos gestores observamos que há uma recorrência no tema relativo à delonga ocorrida no processo e ao consequente ferimento do contraditório da ampla defesa analisando os argumentos apresentados observa-se inicialmente com o acordo nº 8.378 de 2013 citado pelo gestor Raimundo Ageni Vasconcelos não cabe aqui pois o mesmo decidiu no assunto que tratava de contas iliquidáveis o que não é o caso do processo e análise uma vez que elas foram quantificadas verificadas e transformadas num número no entanto apesar da plena liquidação dos valores apresentados nos relatórios técnicos deste tribunal está evidente que o presente processo apresenta a característica que macula a possibilidade de produção de provas por parte dos gestores o que caracteriza frimento aos princípios constitucionais do contraditório ampla defesa e devido processo legal ao analisarmos o processo constatamos que o mesmo manteve-se inerte por mais de uma década na DAFO se a longa inércia já é prejudicial em qualquer fase processual situação pior ocorreu neste caso onde a de longa se deu antes mesmo da citação dos responsáveis assim o que se verifica é que não apenas a instrução do processo foi demasiadamente tardia tendo demorado 17 anos mas a instalação da própria relação processual que como vemos demorou mais de 14 anos por ocorrer veja-se que no presente caso não trata de processo de prestação de contas mas de processo de inspeção onde diferentemente do primeiro o gestor tem a obrigação de desde o início apresentar os dados e documentos necessários a boa e correta apuração dos casos na prestação de contas no caso de inspeção esta ordem se inverte passando o gestor a ter tais obrigações a partir da sua citação que é quando se configura e se instaura a relação processual assim em caso de inspeção por exemplo não há que se falar em relação processual antes da citação vemos que a instalação da inspeção se deu em 11 de outubro de 2000 e a citação dos gestores ocorreu em 5 de agosto de 2015 para o senhor Raimundo Angelim Vasconcelos em 7 de julho de 2016 para o senhor Nicolau de Lima Bussons Filho e em 24 de agosto de 2016 para o senhor Geraldo Gurgel do Mesquita Júnior é certo é certo que diversos casos semelhantes foram observados nas diversas cortes de contas estaduais do país da própria União surgindo sempre a justa alegação de ferimento aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa prevista no artigo inciso 78 da Constituição Federal que diz que a todos no âmbito judicial administrativo são segurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação com isso sempre houve a tentativa de normatizar o que seria um período de inércia processual suficientemente capaz de gerar agressão àqueles princípios e isso fez o Tribunal de Contas da União quando publicou a instrução normativa 71 que diz o seguinte artigo 6º salvo determinação em contrário do Tribunal de Contas da União fica dispensada a instauração da tomada de contas especial nas seguintes hipóteses aqui cabe observar que o Tribunal de Contas da União tem uma característica sui genes dele que ele após verificar a irregularidade ele faz um procedimento à parte que é a tomada de contas para quantificar e aqui nós geralmente fazemos tudo junto nas seguintes hipóteses inciso 2 houver transcorrido prazo superior a 10 anos entre a data provável de ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente então o próprio TCU ele já arquiva quando passa 10 anos para você notificar o que foi o nosso caso que nós tivemos quase 14 anos para citação esse tribunal no mesmo sentido publicou a ata do octogentésima septogésima sessão ordinária que decidiu pelo arquivamento de todos os processos que não fossem prestações de contas ou tomada de contas e registros de aposentadoria abertos há mais de 5 anos e que não foram instruídos nem sofreram qualquer despacho já a resolução 47 2003 estabelecia que os gestores deveriam manter sob sua guarda e responsabilidade pelo período de 5 anos dos arquivos e documentos necessários à sua prestação de contas no caso em análise tendo em vista que os gestores só foram citados após 15 anos dos fatos impugnados tendo o processo permanecido inerte na DAF por mais de uma década independentemente dos motivos que levaram a isso estarem ligados à falta de estrutura organizacional desta corte naquele período e lembro que antes até foi feito o concurso mas depois de qualquer forma o tribunal teve que optar por fazer uma prioridade e a prioridade naquela época é primeiros mais recentes então quanto mais velho para trás ficou e entendemos pelos fundamentos retromencionados que se trata de casos de arquivamento do processo tendo em vista que o prosseguimento deste feriria os princípios constitucionais da ampla defesa contraditória devido ao processo legal o presente processo ficou inerto na Secretaria das Sessões durante o período de 26 de março de 2002 a 23 de janeiro de 2013 motivado inicialmente pela falta de técnico e depois pelo período de reorganização que se fez necessário pelo que deixo de pedir o encaminhamento à corrigidoria desse tribunal para apuração dos fatos motivadores do ocorrido pois nós já temos conhecimento disso e assim diante de todos os postos voto pelo arquivamento do processo em face da preservação necessária do direito implícito no princípio constitucional do devido processo legal e ao justo respeito ao amplo direito de defesa e como voto em votação em votação decidiu se há unanimidade do voto do conselheiro relator com a declaração de suspeição da nobre conselheira do sinema benício passamos ao processo 13.709 perdão 20.146 tem como relator o nobre conselheiro Antônio Gustavo Correira de Messias a quem conceda a palavra obrigado obrigado senhor presidente senhor procurador senhoras conselheiras senhoras conselheiros cuido os autos da prestação de conta da prefeitura municipal de Capixaba referente ao exercício de 2014 responsabilidade do senhor prefeito Otávio Guimarães Vareda a documentação foi protocolada nesse tribunal pelo gestor mediante expediente de folha 03 Radarfo segundo o IGSE emitiu o relatório técnico de folhas 24 a 58 com as planilhas anexas de folhas 59 a 63 as folhas 55 a 57 no item 22 a equipe técnica relacionou as inconsistências apuradas na prestação de conta ao concluir o exame da matéria a Radarfo segundo o IGSE propôs a irregularidade da prestação de contas e a responsabilização do prefeito municipal as folhas 67 e 68 o prefeito municipal e o responsável pela elaboração dos demonstrativos contábeis foram regulamente citados a folha 72 a secretaria das sessões emitiu certidão informando que não foram apresentadas quaisquer documentos em cumprimento às citações expedidas por seu turno do ministério público junto a este tribunal manifestou a folha 74 a 78 em pronunciamento da lado do seu princípio senhor procurador João Zizida de Melandeto é o relatório com a palavra do ministério de contas para o seu parecer a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Otávio Guimarães Vareda foi encaminhada intempestivamente a esta corte de contas no dia 6 de maio de 2015 bem analisada pela segunda inspetoria restaram apuradas as seguintes irregularidades um a ausência de encaminhamento pela origem do plano plurianual da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual infringindo a determinação constante do artigo segundo parágrafo primeiro inciso um da resolução TCE nº 83 barra 2013 realização de suplementações orçamentárias no valor total de 2 milhões e 655 mil reais sem autorização legislativa divergência no valor total das alterações orçamentárias ocorridas no exercício quando comparados os decretos correspondentes com o demonstrativo da despesa por classificação econômica consolidado anexo 2 contabilização e duplicidade das despesas relacionadas à Câmara Municipal de Capixaba que tornou inconsistentes o balanço orçamentário o balanço financeiro o resultado patrimonial do exercício e o superávit financeiro e o superávit déficit na execução orçamentária financeira vez que a prefeitura realizou despesas que superaram o total de suas disponibilidades financeiras em 263 mil 265 reais e 14 centavos inconsistência do balanço financeiro que registra a diferença de mil 139 reais e 60 centavos no total de ingressos e dispêndios inconsistência das disponibilidades financeiras recebidas do exercício anterior quando comparados o balanço financeiro de folhas 17 e 18 e o balanço financeiro do exercício de 2013 folha 59 do processo 18.744 de 2014 que está folha 36 inconsistência das disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte quando comparados o balanço financeiro de folhas 17 e 18 e os extratos e conciliações bancárias respectivas gerando um saldo financeiro pendente de comprovação no valor de 1 milhão 127 mil reais 1 milhão 127 mil 430 reais e 8 centavos ausência de encaminhamento pela origem do inventário atualizado de bens móveis e imóveis inconsistência do balanço patrimonial que registra na conta bens móveis valor divergente do apurado nos documentos de folhas 183 a 185 do item 16 dos anexos da prestação de contas constantes do CIPAC no passivo não circulante saldos negativos totalizando 291 mil 565 reais e 49 centavos e no patrimônio líquido conta resultado do exercício valor divergente do apurado na demonstração das variações patrimoniais divergência nos saldos iniciais da dívida flutuante quando comparados o balancete ordinário consolidado gerado pelo CIPAC e da prestação de contas do exercício anterior descumprimento ao mandamento contido no artigo 212 da Constituição Federal vez que as despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino representaram 20,21% das receitas resultantes de impostos quando o mínimo exigido é 25% dessa mesma base ausência nos autos de parecer do Conselho do Fundeb sobre as contas do fundo excesso de despesas com pessoal do Poder Executivo que representaram 71,72% da receita corrente líquida quando o máximo permitido é 54% da mesma base de registrar-se quanto a esse aspecto que a aludida Prefeitura está com excesso nas despesas totais com pessoal desde 2011 consoante demonstrativo de Folha 46 ausência de encaminhamento pela origem das metas de resultados primário e nominal fixadas para o exercício ausência de encaminhamento pela origem da documentação relativa a fixação e alteração dos subsídios dos agentes políticos ausência de procedimento licitatório ou justificativa de sua dispensa ou inexigibilidade referente à aquisição de refeições preparadas da firma AM Bonner microempresa no valor de 16.381,50 e a aquisição de medicamentos e material odontológico no valor de 71.680,52 sem identificação do fornecedor vez que os empenhos respectivos foram efetivados em nome do próprio fundo inconsistência do demonstrativo de obras contratadas no exercício de 2014 no qual o senhor Otávio Guimarães Vareda prefeito firmou declaração de nada consta vez que o anexo 2 da lei número 4.320 barra 64 registrou a esse título a realização de despesas no valor total de 247.536,73 a ausência de encaminhamento da documentação elencada no anexo 7 do manual de referência aprovado pela resolução TCE número 87 barra 2013 atinente ao Fundo Municipal de Saúde descumprindo a determinação constante do artigo 2º CAPT da referida norma ausência de encaminhamento do parecer do Conselho Municipal de Saúde referente às despesas realizadas com as ações e serviços públicos de saúde no exercício de 2014 infringindo a determinação constante dos artigos 31 inciso 3 e 36 parágrafo 1º ambos da lei complementar federal número 141 barra 2012 realização de despesas sem finalidade pública no valor total de 5.664 reais e 60 centavos consistente no pagamento de multas conforme discriminado no quadro 21 folha 54 desses autos e inexistência de controle interno da unidade bem como do parecer respectivo contrariando as determinações constantes dos artigos 74 da Constituição Federal e 64 da Constituição Estadual bem como das normas constantes da resolução TCE número 76 barra 2012 regularmente citados os senhores Otávio Guimarães Vareda prefeito e Djalma Eduardo Cardoso contador que daram-se inérte conforme certidão a folha 72 ante o exposto este MPC opina 1 pela emissão de parecer prévio considerando irregular a prestação de contas subexamine pela emissão de acordo condenando o senhor Otávio Guimarães Vareda a devolver aos cofres da municipalidade corrigida monetariamente acrescida dos juros legais a importância de 1.133.094,68 atinentes às disponibilidades financeiras não comprovadas e ao pagamento de despesas sem finalidade pública condenando o senhor Otávio Guimarães Vareda ao pagamento da multa sanção dosar a critério do plenário em face das condutas descritas nos itens 1, 2, 5, 9, 13, 15, 16, 17, 19 e 20 deste parecer configuram graves infringências das normas legais de regência nos termos do que dispõe o artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 condenar o senhor condenar o senhor Otávio Guimarães Vareda ao pagamento da multa sanção dosar a critério do plenário em face da conduta descrita no item 22 deste parecer configurar o não atendimento à decisão deste tribunal objeto da resolução TCE número 76 barra 2012 consoante previsão incerta no artigo 89 inciso 4 da lei complementar estadual número 38 barra 93 condenar o senhor Otávio Guimarães Vareda ao pagamento da multa sanção dosar a critério do plenário em percentual dos seus vencimentos anuais em face das condutas descritas nos itens 5 e 14 deste parecer configurar infrações administrativas contra as leis de finanças públicas nos termos das previsões incertas no artigo 5 incisos 3 e 4 da lei federal número 10.028 barra 2000 respectivamente condenar o senhor Djalma Eduardo Cardoso contador ao pagamento de multa sanção dosar a critério do plenário em face das condutas descritas nos itens 3, 4 6, 7 10 11 e 18 deste parecer configurar grave infringência das normas legais de regência nos termos do que dispõe o artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pelo encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar em razão do que foi noticiado nos itens 2, 5 17 e 18 deste parecer e o que consta nos artigos 1º inciso 5 11 e 17 do decreto-lei número 201 barra 67 artigos 299 e 359D do Código Penal Brasileiro e artigos 89 100 da lei número 8666 barra 93 e pela abertura de processo autônomo para apurar a legalidade da fixação e do pagamento dos subsídios dos agentes políticos em razão do que foi noticiado no item 16 deste parecer é o pronunciamento com a palavra o senhor conselheiro relator para proferir seu voto obrigado senhor presidente a presente prestação de conta foi protocolada neste tribunal fora do prado estabelecido na questão estadual artigo 23 para o primeiro da análise das informações apresentadas nos autos o relatório técnico da segunda IGCE emitiu um parecer ministerial verificando verifica-se as falhas e irregularidades essas falhas e irregularidades já bem expostas pelo doutor ministério público vão descritas no meu voto da letra A a letra U já bem exposto pelo doutor ministério público não vou repetir aqui de novo estão expostas aqui no meu voto da letra A a letra U tais inconformidades caracterizaram graves infringências às normas constitucionais e legais embora regulamente citados para exercer o contraditório e ampla defesa o prefeito municipal e o profissional responsável pela elaboração dos demonstrativos contábeis não ofereceram nenhuma resposta a esta corte de contas em face do exposto voto pela emissão de parecer prévio considerando irregular a presente a prestação de contas da prefeitura municipal de Capixaba exercício orçamentário e financeiro de 2014 de responsabilidade do senhor Otávio Guimarães Vareda em fase das irregularidades e falhas descritas neste voto já da letra A a letra U em destaque pela emissão de acordo determinando a condenação do senhor Otávio Guimarães Vareda devolver aos cofres do tesouro municipal de Capixaba no prazo de 30 dias devidamente corrigido o acrescido de juros legais nos termos do artigo 54 da lei cumprimentar este voto de 31 a importância de 1.133.9196 e 4 reais e 68 centavos relativo ao saldo financeiro não totalmente comprovado a ser transferido para o exercício seguinte de 1.227.430 reais e 8 centavos e ao pagamento de despesas sem comprovação da finalidade pública de 5.664 e 60 centavos 2.2 aplicação de multa ao senhor Otávio Guimarães Vareda com fundamento no artigo 88 no valor correspondente a 10% da importância da condenação acima imposto assinalando um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do tesouro municipal de Capixaba 2.3 aplicação de multa ao senhor Otávio Guimarães Vareda no fundamento do artigo 88 da lei cumprimento a 38 no valor de 14.280 reais a ser recolhida em favor do tesouro do estado do acto dando um prazo de 30 dias de tudo dando ciência a este tribunal de contas em face das seguintes irregularidades a não encaminhamento do plano anual PPA da lei diretriz de orçamentária LDO e da lei orçamentária anual LOA b realização de suplementação orçamentária sem autorização legislativa C déficit de execução orçamentária financeira D ausência de inventário atualizado de bens móveis e imóveis e ausência de parecido do conselho municipal de funder F exploração do limite máximo legal extrapolação do limite máximo legal com as despesas com o pessoal G não encaminhamento das metas de resultados primários normais H ausência de atos de fixação de alteração de subsídios dos seguintes agentes políticos e ausência de procedimento licitatório ou justificativa de dispensa ou inexibilidade na aquisição de refeições e j ausência de documentação atinente ao fundo municipal de saúde e ausência do parecer do conselho municipal de saúde 2.4 pela aplicação de multa ao senhor Djalma Eduardo Cardoso é contabilista responsável pela elaboração dos demonstrativos contábeis no artigo 89 6.2 da lei cumprimentar 38 no valor de 3.570 reais considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade em face das irregularidades e falhas contábeis apontadas na prestação de contas a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias de tudo dando ciência a este tribunal 2.5 a notificação do atual prefeito municipal de Capixaba para tomar ciência desta decisão e do apurado pela análise técnica devendo reconduzir imediatamente os valores da despesa de pessoal aos limites estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal caso ainda persista a extrapolação 2.6 a comunicação do apurado do Ministério Público Estadual para a adoção das providências que é entender pertinente abertura e tomada de conta especial nos tempos do artigo 44 para a verificação da legalidade dos gastos com a remuneração dos agentes políticos prefeito vice-prefeito e secretário municipal durante o exercício de 2014 após a formandade de estilo pelo encamento de cópia aos autos da Câmara Municipal de Capixaba em cumprimento do suposto no artigo 23 da Constituição Estadual é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência na íntegra com o nobre relator foi um processo a reveria mas foi apontado pelo nobre relator e também tem a caracterização de três situações que estão previstas no Código Penal no artigo 299 359 B e 359 D pelas alterações então encaminharia também em função dessas caracterizações de crime ao Ministério Público Estadual com o nobre relator inclusive eu citei encaminhamento ao do outro Ministério Público Estadual Conselheiro Ronaldo Polanco eu quero diminuir a multa para 7.140 reais inclusive retirar ali na em 2014 não a parte do inventário fica fora também da da inclusão como uma irregularidade esse é o voto mas acompanha no resto o relator inclusive nobre conselheiro Malheiro está no meu voto no 2.6 a comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual Obrigado acompanho a vossa excelência Conselheira do Siné Benício Conrelatou o senhor presidente Conselheira Nalu Maria Conrelatou o senhor presidente Decisão decidiu se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator divergindo quanto a multa e ao inventário nobre conselheiro Ronaldo Polanco Passamos ao processo 21.789 Continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias a quem conceda a palavra Obrigado senhor presidente trata-se da tomada de contas da Câmara Municipal de Brasileia referente ao exercício de 2015 e a sua necessidade do senhor Mário Jorge Gomes Fiesca presidente da mesa diretora o feito foi registrado e autuado em cumprimento do espaço Folha 02 da presidência da Corte tendo em vista a comunicação interna número 130 de 2016 as folhas 02 a 05 subscrita pela diretora da DAFO na qual relacionou os juros adicionados que não encaminharam até 31 de março de 2016 as prestações de contas do exercício de 2015 análise técnico procedido pela G1GCE a folha 07 a 11 com documentos anexos de folha 12 apurou que não foi atendido o disposto do artigo segundo da resolução TCE 87 de 2013 em face do não encaminhamento das informações orçamentárias financeiras contábeis e patrimoniais para o sistema de análise e gestão do relatório regulamente citado a folha 17 o responsável encaminhou tempestivamente a defesa de folha de 19 a 55 na qual alega que a prestação de contas não foi enviada em virtude de falha no sistema de dados dos computadores da empresa que presta o serviço de suporte à Câmara Municipal mas que apesar disso algumas informações foram transmitidas ao sistema de prestação de contas do TCE tendo que a demora na transmissão dos demais dados ocorre pelo fato de ter que refazer os lançamentos dos empenhos mensais informa ainda que todos os trabalhos atinentes à prestação de conta do Poder Legislativo Municipal seriam concluídos em até 15 dias a defesa foi examinada pela inspetoria que ao final emitiu relatório cumprimentar de folha 59 a 63 apurando que transcorrido o prazo informado pelo gestor para enviar toda a documentação que deveria compor a prestação de contas foram apresentadas apenas a relação de empenhos por credor folha 23 a 42 e alguns procedimentos licitatórios folha 43 a 55 que não são suficientes para análise dos gastos públicos realizados no exercício de 2015 tais como os subsídios pagos aos seus agentes políticos e o cumprimento dos limites constitucionais legais assim sendo a instrução sugere a esta corte considerar irregular as contas da Câmara Municipal de Brasileia do exercício de 2005 por solicitação da titular da diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal a segunda inspetoria pronunciou suas folhas 7 a 11 e 59 a 63 regularmente citado a folha 17 o gestor apresentou a defesa o presidente da Câmara alega que a falta de prestação de contas decorreu de falha no sistema de dados dos computadores e os dados e informações já confeccionados pelo secretário de finanças foram danificados em razão de pane no sistema de dados da empresa que presta serviço de suporte informando na data de 2 de junho de 2016 que no prazo de 15 dias encaminharia os trabalhos atinentes à prestação de contas apesar do compromisso estipulado pelo próprio gestor a DAF informa que em 10 de fevereiro de 2017 a prestação de contas ainda não havia sido encaminhada o processo foi remetido a este Ministério Público de Contas no dia 7 de março de 2017 compulsão dos autos verifica-se que a análise técnica procedida constatou o descumprimento da resolução TCA número 87 barra 2013 pela ausência de envio no prazo estipulado no artigo segundo parágrafo segundo inciso 1 alínea B da referida resolução da prestação de contas da origem referente ao exercício de 2015 quanto à omissão no dever de prestar contas restou comprovado que não foi apresentada a prestação de contas pelo interessado não obstante as inúmeras oportunidades que foram concedidas não sendo possível constatar que os recursos foram destinados ao que prediz a lei orçamentária anual do exercício de 2015 do município de Brasileia isto é não há como comprovar nos autos o efetivo atendimento do objeto no caso em tela a constituição federal nos seus artigos 70 e 75 combinado com o artigo 60 parágrafo único da constituição estadual e ainda artigo 36 inciso 1 da lei complementar estadual número 38 barra 93 impõe ao gestor o dever de prestar contas anualmente e sua omissão sem razões justificativas constitui grave infração à norma legal cumpre ressaltar que conforme CI de folhas 2 e 3 o caso se insere num contexto de 15 municípios e 12 câmaras municipais em que prefeitos e presidentes das câmaras não prestaram contas sugerindo apuração dos reais motivos da omissão ademais na tomada de contas dos artigos 42 ao 45 da lei complementar estadual número 38 barra 93 deve-se apurar os fatos e quantificar os danos com inspeções efetuadas no exercício seguindo os procedimentos previstos no regimento interno deste tribunal ante o exposto recomendamos a adoção do trâmite definido no artigo 45 da lei complementar estadual número 38 barra 93 alertando que a falta de prestação de contas anual da câmara municipal também seja medida extraordinária de intervenção do estado na esfera municipal conforme vem decidindo várias cortes de justiça e que o gestor senhor Mário Jorge Gomes Fiesca teve aberto contra si o processo de tomada de contas número 20 225 2015 pelo mesmo motivo de não entrega de prestação de contas devidas relativas ao exercício 2014 é o pronunciamento com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente senhoras conselheiras senhoras conselheiras são processos já já também já que se atém decisões desta corte semelhantes em que no ocorrido esta corte tem pedido a devolução integral do orçamento fixado para o ente público já que ele não prestou conta então diante do exposto voto pela regalidade das contas da Câmara Municipal de Brasileira relativa ao exercício orçamentário e financeiro de 2015 responsável do senhor Mário Jorge Gomes Fiesca presidente da mesa diretor à época com o fundamento nas linhas A e B do inciso terceiro artigo 51 da lei cumprimentar estadual 38 2 a condenação do senhor Mário Jorge Gomes Fiesca a devolver aos cofres do Tesouro Municipal de Brasileira no prazo de 30 dias devidamente corrigido e acrescido de juros legais nos termos artigo 54 capa da lei complementar estadual 38 93 a importância de 1 milhão 350 reais relativo ao valor total do orçamento fixado para o poder legislativo municipal de Brasileira para o exercício de 2015 conforme a lei 00953 de 2014 LOA sobre o qual não prestou conta conforme apurado pela DAFO segundo a IGCE as folhas 59 a 63 de tudo dando ciência a este tribunal de contas 3 aplicação de multa ao senhor Mário Jorge Gomes Fiesca com fundamento ao artigo 88 da lei compensadora no valor correspondente a 10% da importância a ser devolvido assinalando de um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do tesouro municipal de Brasileira de tudo dando ciência a este tribunal de contas o caminhamento apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender pertinentes é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto relator conselheiro Antônio Jorge Manheiro acompanho o voto senhora conselheiro Ronald Palanco conselheira do Sine Benício conselheira Analu Maria decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator passamos ao processo 23.421 continua como relator nobre conselheiro Antônio Cristóvão que conceda a palavra trata o presente processo recurso de reconsideração da contínua no acordo 9.566 16 de junho de 2016 dos autos do processo 21.251 contra o Departamento Estadual de Pavimentação e Sineamento da Paz pela falta de equitação de débitos referente ao exercício de 2014 referido a resta considerando as conclusões do voto condutor de que os atos de anulação de empenso realizado pelo gestor feriram a legislação que rege a administração pública o pleno da corte decidiu por unanimidade seguinte termos aplicar a multa do senhor Felizmar Mesquita no valor de 3.570 encaminhada para extração de cópias e verificação junto à prestação de contas do Depasa de 2014 dos dados relatados para que sejam averiguados os dados contábeis e financeiros e verificando o saldo financeiro para a cobertura destes valores que deverão ser incluídos em restos a pagar daquele exercício encaminhar o Ministério Público Estadual para a verificação de possível ocorrência de tipos penais previstos no artigo 92 da Lei Federal 8666 notificar o denunciante da decisão em 25 de novembro de 2016 o senhor Felizmar Mesquita Moreira protocolou o recurso de reconsideração folha 02 a 12 com documentação anexa de folha 13 a 34 o recorrente argumentos em síntese que o ato de anulação dos dados empenhados se deu pela incerteza da entrega do produto objeto final do contrato firmado entre o Depaz e a empresa Medplus em observância ao disposto no decreto governamental 8.742 de 2014 Ressalto ainda que o empenho liquidado e o pagamento referido aos valores devidos a empresa ocorreu em 5 de fevereiro de 2016 após todos os trâmites necessários para a comprovação das entregas dos produtos junto ao Depaz não restando qualquer prejuízo ao erário estadual não havendo nesta forma ilegalidade ou má fé de sua parte em pagar as despesas empenhadas a secretaria das exceções emitiu certezões informando que o recurso é de natureza tempestiva em estará se manifestar sobre a matéria terceira de GSE elaborou um relatório técnico de folha 43 a 46 seu turno ministério especial se manifestou a folha 50 e 52 a 52 dos autos do pronúncio da live seletivo do procurador Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório com a palavra o ministério público de contas para o seu parecer trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Felismar Mesquita Moreira diretor-presidente do Depasa em face do acordo número 9.566 barra 16 do plenário que lhe condenou o pagamento de multa no valor de 3.570 reais em face da realização de procedimentos contábeis indevidos o recorrente sustenta que os empenhos 754203 2029 de 2014 e 754203 220 230 nos valores de 33.750 reais e 62.700 reais respectivamente foram devidamente emitidos porém argumenta que eles não foram liquidados tendo sido anulados no dia 30 do 12 de 2016 em razão da incerteza da entrega do produto objeto final do contrato conforme estabelece a lei 4.320 barra 64 e o decreto governamental número 8.742 barra 2014 razão pela qual interpôs o presente recurso de reconsideração pleiteando a anulação da multa administrativa a análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento mantendo-se inalterada a decisão recorrida o processo foi encaminhado ao ministério público de contas em 17 de maio de 2017 e o prazo a que se refere o capto do artigo 148 do regimento interno do tribunal de contas foi suspenso no período de 12 a 16 de junho em virtude de férias da procuradora que este subscreve atento às peças constantes do feito verifica-se que o recorrente foi condenado ao pagamento de multa no valor de 3.570 reais em razão de procedimentos contábeis indevidos notadamente em face da anulação de empenhos relativo às despesas liquidadas em desacordo com os artigos 35 e 36 da lei 4.320 barra 64 artigo 50 da lei de responsabilidade fiscal e artigo 5 da lei número 866 barra 93 o presente recurso é tempestivo conforme a certidão de folha 35 e foi interposto por parte legítima quanto ao mérito constata-se que o pedido não merece ser acolhido como bem destacado pela área técnica a liquidação da despesa consiste no exame a ser procedido com vista a apuração da legitimidade do direito adquirido pelo credor da obrigação tendo por base para essa verificação de existência de direito os documentos comprobatórios do respectivo crédito e os referentes à habilitação ao benefício dessa forma considerando que as despesas com a aquisição de material de consumo objeto dos empenhos já citados nos valores de 33.750 reais e 62.700 reais respectivamente foram liquidadas conforme se depreende dos documentos de folhas 4 a 9 dos autos número 21 251 2015 pensado ao feito os valores anulados no final dos exercícios de 2014 e 2015 deveriam necessariamente ser escritos em restos a pagar processados nos termos da legislação em vigor o argumento de que os dois empenhos foram anulados em razão da incerteza da entrega do produto objeto final do contrato não é capaz de justificar a realização dos procedimentos contábeis ora citados isso porque as notas fiscais acostadas folhas 7 e 8 do processo número 21 251 2015 se acham devidamente atestadas pelo senhor José Orimar de Oliveira que é chefe da divisão de almoxarifada do Depasa o qual constatou respectivamente nos dias 20 de outubro de 2014 e 24 de outubro daquele mesmo ano que os materiais constantes nas mencionadas notas foram devidamente recebidos pelo setor responsável além disso se ainda houvesse efetivamente dúvida acerca da mercadoria entregue e atestada o responsável deveria ter aberto ao menos um processo investigatório para apurar os fatos o que não ocorreu assim não se vislumbra nos autos a existência de fatos novos nem tampouco a apresentação de documento hábil ou qualquer outra prova capaz de modificar o fundamento da decisão recorrida e da aplicação de multa ademais constata-se que a multa administrativa foi fixada no valor de 3.570 reais de acordo com a jurisprudência desta curso de contas sobre a matéria com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 ante o exposto este ministério público de contas acompanha as conclusões da área técnica opinando pelo conhecimento do recurso por ser próprio tempestivo e no mérito pelo não provimento mantendo-se inalterado o aludio do aresto é o pronunciamento com a palavra nobre conselheiro relator para proferir o seu senhor presidente é o mesmo entendimento do doutor ministério público eu vou direto e voto pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração por ser próprio e tempestivo e no mérito pelo seu não provimento mantendo inalteradas as disposições contidas no acordo 9.566 de 2016 do plenário desta corte após pelo arquivamento é o voto em votação conselheiro José Augusto eu vou conselheiro Antônio Jorge Madeiro nessa mesma linha excelência como diziam os romanos alegar se não comprovar se não alegar se alegar não comprovar é não alegar e a prova da atestação continua dentro do processo a história colocada é coerente mas sem nenhuma prova inclusive reluta contra uma multa de 7.140 que não estava dentro do processo que era só 3.750 então acompanhe na íntegra o voto do nobre relator conselheiro Ronald Paul acompanhe o voto conselheiro senhora Benício conselheira Ana Maria decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos agora ao processo 23.291 continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente é dado presente processo de recursos de reconsideração da decisão contida no acordo 9.578 2016 plenário do TCE de 23 de junho de 2016 exalado nos autos do processo 18.714 de 2014 referente a tomada de conta da prefeitura municipal de Marachal automático exercício de 2013 gestão do senhor Aldemir da Silva Lopes prefeito municipal no julgamento do referido processo o pleno da corte decidiu por unanimidade pela emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas da prefeitura municipal em destaque pela emissão de acordo para condenar o senhor Aldemir da Silva Lopes a devolução aos cofres municipais de 36.270 reais aplicar a multa de 7.714 aplicar uma multa de 3.570 determinar o gestor atual a recondução imediata dos valores de despesa de pessoal aos limites da lei de responsabilidade fiscal caso ainda é precista tal desatino caminhamento dos autoministérios do público estadual em 4 de novembro de 2013 o gestor protocolou o recurso de reconsideração de folha 02 a 08 com a documentação anexa de folha 09 a 110 a secretaria da exceção certificou que o recurso é de natureza tempestiva instala-se manifestar sobre a matéria DAFOR segundo o IGCR emitiu o relatório técnico complementar de folha 121 a 126 ao concluir sua análise a equipe técnica propõe acatamento parcial das razões recursais apresentadas o Ministério Público Especial se manifestou a folha 130 a 131 dos autos pronunciamento assinacido senhor procurador chefe doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira relatório com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer tratos de recursos de reconsideração interposto pelo senhor Aldemir da Silva Lopes contra o acordo número 9578 barra 2016 do plenário o qual condenou a devolução de 36 mil 270 reais acrescidos de multa de 10% de pagamentos efetuados a maior nos subsídios do chefe do poder executivo municipal e do vice prefeito ele aplicou multa sanção em face das falhas identificadas em suas contas como prefeito de Marechal Tamaturgo exercício 2013 alego recorrente que o valor apurado como pago a maior no subsídio dos agentes políticos a título de 13º salário encontra respaldo legal o que afastaria a condenação quanto a ausência de controle interno aduz que foi criado o órgão na sua gestão com a nomeação do titular o que retiraria a irregularidade do item por fim sustenta que a realização de despesa sem licitação apontada derivou da ausência de envio de relatório de procedimentos licitatórios porém nenhuma despesa foi efetuada sem prévia licitação pede a diminuição da multa à sanção e a desconstituição da condenação à devolução de 36.270 reais a peça preenche os requisitos de admissibilidade previsto nos artigos 67 e 68 ambos da lei complementar estadual número 38 barra 93 segundo a instrução o recorrente trouxe elementos suficientes para elidir a condenação do aludido débito visto que o 13º salário dos agentes políticos locais tem amparo na lei orgânica municipal da mesma forma restou demonstrado que o montante de contratação estava respaldado em processos de autorização das despesas concluiu-se que permaneceu apenas a irregularidade quanto à atuação do controle interno assim sendo endossamos a proposta de conhecimento do apelo e seu provimento parcial para fins de exclusão das letras I, J e K do parecer prévio número 587 barra 2016 mantendo-se a sugestão de irregularidade das contas quanto ao acordo número 9.578 barra 2016 opinamos pela exclusão da condenação do gestor à devolução do valor de 36.270 reais e da multa acessória em razão da correção da irregularidade bem como pela redução da multa sanção face à demonstração da autorização das despesas mantendo-se as demais combinações é o pronunciamento com a palavra o ministério com a palavra o relator para proferir o seu voto Sr. Presidente o mesmo entendimento do outro ministério público já que ele iludiu aqui na sua defesa nas folhas 95 a 102 então eu passo direto ao voto é isto considerando que as justificativas e os documentos apresentados pelo recorrente foram capazes de iludir em parte os fundamentos da decisão exalada nos autos do processo de 18.714 tomada de contas da Prefeitura Municipal de Manechal Tamaturgo exercícios de 2013 face ao descumprimento do recurso de 02 de 2008 voto pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração por ser próprio e tempestivo e no mérito pelo seu provimento parcial no sentido de 1 retificar o parecer prévio 587 de 2016 para excluir os considerando dos itens 10 11 e 12 mantendo-se as irregularidades das contas da Prefeitura Municipal de Manechal Tamaturgo relativo ao exercício de 2013 em face da permanência das demais impropriedades que não foram objeto do recurso 2 modificar o acordo 9578 2016 plenário TCEAC para excluir as medidas estabelecidas no item 1 referente à devolução do valor de 36.270 reais e a multa assessora em face da correção da irregularidade apurada no pagamento de 13º salário a agentes políticos mantendo-se por seus próprios fundamentos as demais disposições contidas no referido aresto tendo em vista que as inconformidades remanescentes caracterizaram graves infringências às novas constitucionais legais após pelo arquivamento eu voto seu presidente em votação conselheiro José Augusto pois relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira do Siné Benício conselheira Analu Maria relator seu presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 19.216 que tem como relator o nobre conselheiro Ronaldo Polanco a quem conceda a palavra pois não presidente trata-se denúncia interposta pelo conselho regional de medicina do Acre a respeito de contratação irregular de médicos por parte do município de Rodrigues Alves no ano de 2007 o ofício expedido requerendo documentos com fito de melhor instruir o feito foi realizado pela nossa inspetoria em resposta a solicitação a folha 171 por meio do documento o tribunal no dia 22 de 1 de 2015 a folha 186 a nossa inspetoria solicitou informações também ao Ministério Público Estadual acerca de um possível TAC com a Prefeitura de Rodrigues Alves não sendo obtida a resposta a respeito em última análise em relatório técnico as folhas 187 a 194 a unidade técnica reconhece a ausência nos autos de documentos comprovatórios sobre a regularização de tais situações dos médicos e ainda a ausência de informações sobre possíveis TACs firmados com o município opina que houve descumprimento do ordenamento jurídico sobre a matéria por parte do ente analisado e ao final também opina que esta corte faça recomendações ao município que realize periodicamente concursos públicos para suprir a carência de médicos pronunciamento do nosso Ministério Público as folhas 200 a 202 é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público de Contas para o seu parecer trata-se de denúncia formulada pelo Conselho Regional de Medicina noticiando a contratação de médicos pelo município de Rodrigo Zalves poder executivo sem o devido registro profissional no CRM sem concurso público em desacordo com o previsto no artigo 37 inciso 2 da Constituição Federal o expediente foi protocolizado no dia 18 de setembro de 2007 a DAF expediu ofício a Prefeitura Municipal de Rodrigo Zalves em 19 de 10 de 2009 solicitando documentos referentes aos atos de nomeação e exoneração diplomas de graduação com respectivo registro no órgão de classe contratos de trabalho e históricos funcionais dos profissionais envolvidos a Prefeitura de Rodrigo Zalves respondeu informando que somente constam nos arquivos as cópias dos contratos de trabalho documentos pessoais e as fichas funcionais a Inspetoria pronunciou suas folhas 183 185 e 187 a 194 ofício da diretora do DAF ao Ministério Público do Estado solicitando esclarecimentos quanto a realização ou não de termos de ajustamento de conduta com o município o processo foi recebido no Ministério Público de Contas no dia 25 de agosto de 2016 inicialmente cumpre destacar que o presente processo permaneceu inerte na 4ª Inspetoria deste tribunal por mais de 8 anos sem qualquer justificativa nos autos o que reclama atuação correcional específica decorridos mais de 5 anos da data de protocolo do processo na hipótese de cabimento de multa forçoso reconhecer a aplicação do Instituto da Prescrição no caso em tela ante o exposto considerando transcurso de prazo superior a 8 anos sem que a instrução tenha sido concluída este Ministério Público de Contas opina no seguinte sentido determinar a origem e o cumprimento das normas para a contratação de servidores públicos em especial o artigo 37 inciso 2 da Constituição Federal incluindo a exigência do respectivo registro no Conselho Regional responsável pela fiscalização do exercício profissional da categoria nos editais de concurso sob pena de responsabilidade e 2 encaminhar o processo para a corrigidoria desta Corte de Contas para a adoção das medidas que entender pertinentes é o pronunciamento com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto voto senhor presidente primeiro analisando o caso concreto verifica-se que esta Corte em casos análogos decidiu por unanimidade na sessão da plenária do dia 20 de outubro de 2016 por arquivar os autos do processo 19.212 esse processo trata de denúncia também de irregularidade praticada pelo prefeito municipal de Marechal do Amaturo em face de contratação de médicos sem o concurso público e com ausência de CRM no exercício de 2007 e nesse processo foi por arquivar foi arquivado com resolução de mérito conforme papeleta 004 2016 nesse sentido também voto após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos com julgamento de mérito e pela notificação do conselho regional de medicina do resultado do presente processo e logo pelo arquivamento dos autos eu voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto da arquivamento acompanha conselheiro Antônio Jorge Malheiro senhora você acompanha o voto e ele foi julgado com análise de mérito porque dentro daquele processo citão maturgo foi introduzida a decisão do judiciário que analisou porque houve a ação específica do CRM em cinco municípios e a justiça determinava que houvesse uma determinada acomodação que foi cumprida e a partir daí fosse feito a adaptação ao concurso e tudo mais e a verificação do CRM então como houve a participação da justiça houve encaminhamento e por isso também não foi aplicado multa porque a justiça diz como deveria ser feito o ajuste nós decidimos com análise de mérito só pelo arquivamento do processo sem qualquer aplicação de multa e assim sendo acompanha na íntegra o voto do novo relator com o encaminhamento da ciência ao conselho regional só para dar ciência então já consta isso conselheira do cinema benício mesma forma com o conselheiro relator ciência ao conselho e notificação ao gestor atual para observar a legislação referente a essa espécie as contratações conselheira Nalu Maria correlator senhor presidente então a humanidade decisão decidir sua humanidade nos termos do voto do novo conselheiro relator com a recomendação da conselheira do cinema benício que também seja notificado o atual o atual prefeito ok passamos ao processo 18.137 tem como relator a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente doutor Sérgio Cunha seja sempre muito bem vindo conselheiras conselheiros tratam-se de processo aberto em face da comunicação interna 222 de 2013 emitida pela diretoria de auditoria financeira orçamentária DAFO com o objetivo de analisar a documentação referente a concorrência número 180 de 2012 que resultou no contrato 3 de 2012 038A firmado entre o Estado do Acre por intermédio do departamento estadual de pavimentação e saneamento DEPASA e a empresa de engenharia e eletricidade comércio limitada cujo objeto é a execução de obras de infraestrutura no bairro Wilson Ribeiro localizado no município de Rio Branco Aques sobre a responsabilidade do senhor Gildo César Rocha Pinto diretor-presidente DEPASA à época o processo licitatório de respeito à concorrência número 180 de 2011 que foi estimado em 3.046.453.18 esse processo licitatório sagrou-se vencedora a empresa acima qualificada com a proposta de 2.951.310.2 estava conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Acre 10.767 de 30 de março de 2012 o processo foi registrado e autuado em 5 de novembro de 2013 com o lápis temporal de quase 4 anos o Ministério Público de Contas por meio de seu iluso procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça opinenseu parecer ministerial as folhas 435 a 437 dos autos na forma regimental os autos foram redistribuídos 18 de maio de 2017 é o relatório senhor presidente palavra com o Ministério Público de Contas para o seu parecer tratam os presentes autos de procedimento aberto por solicitação da área técnica desse tribunal para análise da documentação referente ao contrato número 03 2012 038A firmado entre o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento e a empresa Etenge Limitada e fiscalização da execução das obras de infraestrutura no bairro Wilson Ribeiro nesta cidade na instrução procedida a DAFO detectou a execução de meifios e sarjetas em desacordo com o projeto e deterioração precoce da camada asfáltica conforme acervo fotográfico e não houve alavratura e consequente assinatura do termo de recebimento definitivo da obra com posterior correção das sarjetas e meifios no seu último pronunciamento a DAFO considerou que apesar da notificação da empresa responsável para a correção das falhas apontadas não foi comprovada a correção das falhas ainda existentes e a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra assim houve prejuízo que se constitui no aparecimento de buracos e deterioração do pavimento conforme acervo fotográfico de folhas 377 a 382 que poderiam ser evitados com a correção a tempo das falhas de execução apontadas desde a primeira visita técnica por fim registramos ainda o fato do gestor senhor Gil do César Rocha Pinto ter sido citado em 11 de abril de 2014 e apesar das reiteradas negações de dilação de prazo requeridas apenas em 15 de setembro de 2015 o gestor apresentou sua defesa sem qualquer prejuízo processual para o gestor apesar de claro prejuízo para a atuação tempestiva desta corte de contas ante o exposto este ministério público de contas ratifica as conclusões da área técnica no sentido de responsabilizar o senhor Gil do César Rocha Pinto ex-diretor presidente do Depasa aplicando-lhe a multa prevista no artigo 89 inciso 3 da lei complementar estadual número 38 barra 93 bem como notificar o atual gestor para a correção das falhas apontadas as pensas da empresa executora sob pena de responsabilidade é o pronunciamento uma palavra nova conselheira relatora para o seu voto obrigada senhor presidente tratos alta análise de concorrência número número 180 análise tratada refez refez alguns pontos corrigindo os defeitos detectados pela quinta TGCE o que restou foi o descumprimento às determinações do TCE no que disse respeito ao não envio do termo de recebimento definitivo da obra em desacordo com a lei federal 866 artigo 73 inciso 1 a linha A e B e a falta de cumprimento por parte da empresa da notificação expedida pelo contratante no prazo pactuado ou seja faltou fiscalização por parte do gestor durante a execução do contrato de forma preventiva em face eu exposto considerando que não ficou comprovada dano irreparável ao erário voto pela emissão de acordo considerando regular com ressalva fundamentada no artigo 51 inciso 2 da lei complementar 3893 o resultado da análise de documentos referente à execução do contrato 03-2012-038-A firmado com DEPAS e Atejo tendo como objeto a execução da obra de infraestrutura do bairro Wilson Ribeiro localizado no município de Rio Branco tendo como responsável o seu gilto César Rocha Pinto pela notificação do atual diretor-presidente do DEPAS para tomar ciência dessa decisão e do apurado pela DAVO 5º GSE que observe doravante cumprimento dos artigos 66 67 69 73 inciso 1 a linha A e B e 76 da lei federal 866-93 nas contratações futuras por parte do DEPAS sob pena de responsabilidade em caso de reincidência dá conhecimento dessa decisão ao senhor Gil do César Rocha Pinto dá conhecimento dessa decisão ao governador e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência este é o processo difícil de julgar e difícil de julgar porque a instrução é peca é curta e aqui eu quero pedir vênia para a nobre relator até para discordar da conclusão porque inicialmente a instrução aponta uma falha fácil de medir não precisa de um setor de engenharia para medir falta de sarjeto em meio fio e aponta uma devolução de 360 mil reais mas não quantifica o dano no asfalto há uma correção da sarjeta que ela tinha era para ser de 30 por 8 centímetros foi feito com 30 por 4 e aí corretamente é pedido pelo integral estava certo houve a correção zerou apesar de que quando a área técnica aponta que na rua E rua N rua F com fotos eu tenho buracos no asfalto buracos na camada de base naquelas fotos eu não vejo a sarjeta mas como está atestado que foi feito entendo que realmente os 360 mil reais estão resolvidos mas eu estou dizendo e concluindo que na rua E eu estou cheio de buracos na camada de asfalto eu não tenho mais o asfalto na rua N eu tenho a TSD está soltando na rua F com a rua K tem uma panela que abre de lado a lado e eu não quantifiquei o dano não digo nem que custou um real então quando e propõe uma multa de 3.570 para o anterior que eu notifico o atual para poder fazer a correção e aí eu transfiro a responsabilidade da execução do anterior para o atual caso a correção não seja feita e sem eu saber quanto custa para eu fazer um laudo desse não precisaria de um setor específico de engenharia não porque eu estou dizendo ao final olha determina a correção na rua E na rua N na rua F com a rua K mas eu não digo o valor de dano então se não for feito eu não posso cobrar nada e aí eu entendo o voto da nobre relatora que diante disso então está correto se eu não tenho que pedir devolução para que eu vou pedir multa não tem nada errado entendo entendo o voto da nobre relatora no entanto estão lá as fotos dizendo que na rua E realmente você não vê mais nenhum asfalto na rua F tem buraco e o TSD está saltando é visível e eu não quantifiquei o dano eu não estou pedindo devolução e estou transferindo a responsabilidade para o atual e aí correto a nobre relatora que aí então para que transferir a responsabilidade do executor para o novo e aí diz que está regular e pronto acabou e que está perfeito mas não é assim que faz um processo de engenharia até porque nós desde que o tribunal é tribunal que a gente pede devolução pelos quantitativos não feitos ou obra que não tem 100% de qualidade de engenharia e as fotos apontam que a qualidade é ruim que tem dano dá para ver no processo e por isso a recomendação da correção mas isso já o dano já está causado então eu já sei e nós não somos um tribunal de direitos aqui nós não analisamos dolo e má fé aqui nós analisamos dinheiro e contas do erário tinha 10 faltou 3 devolva paguei 5 não veio material ou veio com o dano devolva por isso nós somos um tribunal de contas e este não é um processo instruído para nós corrigirmos uma obra feita para o setor público então nesse sentido com devida vênia com respeito a tudo que foi escrito foi dito eu voto pela transformação do processo de inteligência para retorno à quinta inspetoria para que ela quantifique o dano que está pedindo que seja consertado é como voto senhora conselhante Cristóvão senhor presidente eu vou acompanhar a relatora porque eu acho que isso é de 2011 para você ver o dano agora vai ser um pouco difícil então eu vou acompanhar a relatora 2013 se eu não me engano o processo o processo o voto é em 2011 é conselheiro ronald polan com a relatora senhor presidente conselheira do siné benício com a relatora senhor presidente decisão decisão por maioria nós temos no voto da nobre conselheira relatora vencido nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro que votou pela tomada de conta é isso transformando o processo em diligência é isso passamos ao processo 23.496 que tem como relatora a nobre conselheira substituta doutora Maria de Jesus que passo a palavra para o seu relatório Obrigada senhor presidente senhores e senhoras conselheiras senhor procurador trata-se de processo instaurado a partir da comunicação interna número 23 2017 oriunda da diretoria de auditoria financeira orçamentária DARFO informando sobre a realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de servidores pela prefeitura municipal de Cruzeiro do Sul através do edital número 1 2017 publicado no Diário Oficial do Estado número 11.981 de 25 de janeiro de 2017 sem observância por parte do ente da sua constatada situação de descumprimento do limite de gastos com pessoal foi registrado e autuado o processo foi distribuído e foi expedido medida cautelar determinando que o prefeito municipal de Cruzeiro do Sul senhor Hilderley Souza Rodrigues Cordeiro suspendesse a realização do processo seletivo simplificado após ouvir o Ministério Público o processo a medida cautelar foi ratificada por este pleno na sessão de número 1270 do dia 2 de fevereiro de 2017 notificado pelo Diário Eletrônico de Contas no dia 2 de fevereiro de 2017 o gestor apresentou defesa as folhas 40 a 61 por intermédio do procurador do município alegando que se trata de provimento de cargos necessários ao regular funcionamento de serviço inadiável e essencial educação de contratação de caráter de substituição de professores demitidos em 2016 sem ocorrência de gastos adicionais que as despesas de pessoal em janeiro de 2017 encontram-se dentro do patamar regulamentado pela lei de responsabilidade fiscal assim o processo seletivo se enquadra na exceção prevista do artigo 22 parágrafo único inciso 4 da lei de responsabilidade fiscal e requer portanto a revogação da cautelar o processo foi encaminhado para análise que apurou que a despesa de pessoal nos exercícios 2014 2015 e 2016 consumiram respectivamente 64 66 e 65 por cento de sua receita corrente líquida o que demonstra o descumprimento dos limites previstos na lei de responsabilidade fiscal destacou ainda que na defesa não constam documentos com informações suficientes que comprovem que o município não tem condições instaladas de assegurar as garantias dadas pela constituição sem as contratações derivadas do edital do concurso público número 1 bem como de que as referidas contratações não geram novas despesas por se tratar de substituições de profissionais que tiveram seus contratos encerrados em dezembro de 2016 e ainda a demonstração referente ao limite pessoal apresentado na defesa foi elaborada considerando um único mês janeiro 2017 e não é esta a forma correta do cálculo portanto não exime a extrapolação dos índices apurados por este tribunal assim propõe manter a medida cautelar que evita a suspensão do processo seletivo e determina a recondução das despesas de pessoal do município aos limites previstos na lei de responsabilidade fiscal o processo foi ao ministério público de contas que sugeriu a rejeição das ações justificativas antes de seu pronunciamento retornando o processo a esta relatoria procedeu-se uma nova citação do gestor informando que a defesa não foi suficiente para motivar a suspensão da medida cautelar e solicitando um rol de documentos que pudesse comprovar as suas alegações a prefeitura de cruzeiro do sul por intermédio do procurador do município não apresentou defesa nem encaminhou os documentos requeridos mas juntou a liminar em mandato de segurança expedida pelo poder judiciário do estado do Acre que suspende os efeitos da decisão cautelar novamente encaminhado a área técnica para instrução a DAF realizou diligência por meio de ofício solicitando documentação da origem a fim de averiguar as alegações produzidas pela defesa de que as admissões se enquadravam em substituição de pessoal no entanto o gestor nada apresentou produzido o novo relatório TEC considerando a ausência de documentação uma análise ocorreu com base nas informações constante nos autos e no SIPAC demonstrando que entre o exercício 2016 e o primeiro quadrimestre de 2017 houve uma redução do percentual de participação da despesa com pessoal na receita corrente líquida doente mas que quando da convocação dos aprovados no processo seletivo simplificado referido município ainda encontrava-se com a despesa pessoal acima do limite legal a decisão judicial concedeu a segurança impetrada pelo município anulando a medida cautelar desta custa de contas quanto a suspensão da realização do processo seletivo simplificado ao final a análise propõe a suspensão do feito até o trânsito final da decisão proferida do mandato de segurança o ministério público de conta manifestou-se novamente por meio da ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima as folhas 192 e 196 dos autos é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público de conta para o seu parecer trata-se de expediente da DAFO noticiando a realização de processo seletivo simplificado edital número 01 barra 2017 pelo município de Cruzeiro do Sul quando o ente se encontrava acima do limite máximo da despesa com o pessoal conforme o relatório de análise técnica elaborado com base no sistema de prestação e análise de contas que atestava a despesa no patamar de 65,38% da receita corrente líquida em outubro de 2016 quando na verdade era de 63,51% também acima do limite devidamente autuado o processo foi distribuído para a conselheira Maria de Jesus de Carvalho de Souza que expediu a medida cautelar de folhas 19 a 23 o processo foi encaminhado a este ministério público de contas em 1º de fevereiro de 2017 para cumprimento do artigo 21 da lei complementar estadual número 38 barra 93 antes da submissão da referida cautelar para ratificação do plenário da corte nos termos do parágrafo 1º do artigo 276 do regimento interno do tribunal de contas da união aplicável ao caso por força do artigo 172 do regimento interno do tribunal de contas do estado do exame procedido verificou-se que o processo teve origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na lei complementar federal número 101 barra 2000 e que o procedimento estava respaldado nas normas vigentes bem como presentes requisitos autorizadores da medida pelo que este MPC sugeriu a ratificação da cautelar com efeito em estado a se manifestar o responsável carregou aos autos as justificativas de folhas 4061 por intermédio do procurador do município que alega resumidamente se enquadrar a seleção na exceção prevista no inciso 4 do parágrafo único do artigo 22 da lei complementar federal número 101 barra 2000 de substituição de pessoal na área de educação postulando a suspensão da medida a instrução ante a falta de provas sugeriu a manutenção da cautelar retornando feito a este órgão sugerimos a rejeição das razões de justificativa do defendente o que foi acatado pela nobre relatora notificado para apresentar documentos o gestor por intermédio do procurador do município juntou aos autos decisão liminar da desembargadora Valdireno Cordeiro que suspendeu os efeitos da cautelar prolatada neste âmbito o relatório de análise técnica complementar informa que requisitou documentos da origem para verificar as alegações produzidas pela defesa acostada de que as admissões se enquadravam em substituição de pessoal mas não obteve qualquer resposta ademais ressaltou que o gestor não comprovou o atendimento da estimativa de impacto orçamentário financeiro e da declaração do ordenador de que os aumentos tem adequação orçamentária e financeira com os instrumentos de planejamento no caso PPA LDO e LOA em atendimento aos artigos 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal sendo os atos dele decorrentes nulos de pleno direito a teor do artigo 21 do mesmo diploma no entanto em face da decisão judicial que suspendeu os efeitos da medida cautelar sugeriu a suspensão dos autos até o trânsito em julgado daquele processo o feito foi encaminhado ao ministério de contas em 11 de julho de 2017 inicialmente cumpre ressaltar que em atenção ao princípio da separação de instâncias que informa o ordenamento jurídico pátrio não somos favoráveis ao sobrestamento do feito sob pena de esvaziamento da competência fiscalizatória deste tribunal pelo que opina pelo seu prosseguimento no mérito a decisão liminar do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Acre suspendeu apenas os termos da decisão cautelar deste tribunal que determinava a interrupção do certame público a que se refere e os atos dele decorrentes sob o fundamento de extrapolação dos limites da competência do Tribunal de Contas que só poderia determinar a medida por intermédio do Poder Legislativo a quem compete o controle externo da administração pública os tribunais de contas pátrios realmente são auxiliares do Poder Legislativo na tarefa do controle externo mas a luz do artigo 71 da Constituição Federal possuem competências próprias dentre elas as previstas nos incisos 8 e 9 assim vazados aspas artigo 71 o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União ao qual compete 8 aplicar aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas as sanções previstas em lei que estabelecerá entre outras combinações multa proporcional a dano causado ao erário 10 assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei se verificada a ilegalidade fecha aspas tais disposições estão reproduzidas na Carta Estadual de 89 referidas tarefas não são auxiliares do Poder Legislativo ou tampouco necessitam de sua interferência para serem efetivadas não se tratando do julgamento de contas dos chefes do Poder Executivo no caso em tela o Poder Executivo de Cruzeiro do Sul segundo o último demonstrativo enviado ao sistema deste tribunal anexo continua acima do limite máximo da despesa de pessoal previsto no artigo 169 da Carta da República combinado com a linha B do inciso 3 do artigo 20 da lei complementar federal número 101 barra 2000 devendo promover sua adequação nos termos do artigo 23 do citado diploma legal ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pela notificação à origem para que promova as medidas corretivas que o caso requer sob pena de responsabilidade dentre elas a infração administrativa prevista no inciso 4 do artigo 5º da lei número 10.028 barra 2000 que segundo seu parágrafo 2º será processada e julgada pelos tribunais de contas é o pronunciamento com a palavra a nobre conselheira Maria Jesus para proferir a leitura do seu voto proposta de voto presidente eu concordando com o entendimento do Ministério Público dei andamento ao processo e considerando que o processo seletivo visa o provimento de cargos para o quadro de professor técnico e pessoal de apoio ao ensino da rede municipal de educação portanto trata-se exclusivamente da contratação de pessoal para a área de educação que a Constituição Federal estabelece que a educação é um direito de todos e um dever do Estado encontrando-se inserida no rol dos direitos e garantias fundamentais seu provimento dá-se pelos órgãos da gestão pública tratando-se portanto de um direito juridicamente protegido que em seu artigo 208 parágrafo 2º a Constituição Federal prevê responsabilidade ao gestor que não oferecer o ensino obrigatório considerando também que os dados do sistema de prestação de contas SIPAC demonstram que a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul reduziu a despesa de pessoal entre o exercício de 2016 e o primeiro quadrimestre de 2017 demonstrando assim uma disposição de regularizar a despesa de pessoal e cumprir assim as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal é que proponho que este plenário notifique o senhor Ederley Souza Rodrigues Cordeiro prefeito municipal de Cruzeiro do Sul para que promova a redução da despesa com pessoal e comprove no segundo quadrimestre de 2017 a sua adequação aos limites previstos nos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre pena de responsabilidade dentre elas a prevista no artigo 5º inciso 4 da Lei nº 10.028 de 2000 que determine a DAFO que verifique o cumprimento desta decisão e arquive o processo após a formalidade de estilo é assim que proponho senhor presidente senhoras e senhores conselheiros ok agradeço a nobre conselheira passamos a votação conselheiro José Augusto por voto conselheiro Antônio Jorge Madeiro silêncio eu acompanho acompanho o mesmo entendimento mas até para nós não temos uma decisão dispar de outra tomada inclusive nesta própria sessão nós multamos porque o que ocorreu lá foi não é um processo onde se verificava a adequação era um processo onde se verificava o incremento além de estar fora do limite ainda ultrapassou mais um pouquinho e em Feijó eu lembro que nós mesmo no mesmo processo só pelo fato dele ter aberto o concurso e ter feito então isso mesmo não tendo sido decretado a cautelar foi lhe dada uma multa nesta sessão de 14.280 então nessa mesma linha acompanho na íntegra o entendimento da da nobre relatora mas aplico uma multa ao gestor de 14.280 porque a cautelar era apenas suspensa pelo TJ era apenas para que não surtisse o efeito da determinação da exoneração mas o ato foi feito foi praticado e ele está previsto em lei com multa então eu acompanho o voto da nobre relatora no sentido de inchar que está correto que tem que ajustar e tal e o prazo é agora dia 30 de agosto e aplico uma multa ao gestor de 14.280 é como voto conselheiro no mesmo sentido também senhor presidente já no voto decidido anteriormente com encaminhamento também ao presidente da câmara ao prefeito e ao presidente do TJ e ao ministério público senhor presidente só uma questão de ordem só para esclarecer que assim eu vejo a diferença entre o processo anterior e este porque no processo anterior houve um incremento e neste não houve uma redução já da despesa durante esse período já foi demonstrado que houve redução da despesa o que a gente verifica é que o prefeito está disposto a reduzir está demonstrando essa disposição de reduzir a despesa onde ele já reduziu em parte e continua reduzindo então espera-se que ele se enquadre agora e comprove isso no segundo quadrimestre então eu vejo essa diferença por isso não apliquei a multa conselheiro Ronald Palanco no processo anterior já votei com a multa de 7.140 porque a redução da despesa ela a nova contratação é superior ao que ele reduz então eu tinha mantido inclusive no voto anterior que eu fiz duas sessões atrás eu nem pedia também a multa e eu vejo cada vez mais estou convencido que os municípios tem uma sobrecarga muito grande com essa área social mas precisam realmente tomar algumas medidas e uma delas é cuidar essa parte pessoal ou então agir politicamente para demonstrar que eles são afetados de forma concreta mesmo então eu mantenho a minha multa de 7.140 reais conselheira do sinéia também acato a proposta de voto da nobre relatora senhor presidente mas eu aplico a multa também de 14.280 porque embora ele tenha feito a redução mas na época em que ele realizou o concurso ele transgrediu e incrementou nesse sentido pela manutenção da multa conselheira na lua Maria era exatamente isso senhor presidente que eu ia falar é que no caso a cautelar ela se deu por quê ela se deu porque naquele período ele estava acima do limite então ele descumpriu então a multa ela vai por esse ínter esse período aqui esse espaço aqui então é por isso que eu também advogo e como a gente tem mantido pela maioria 14 mil e advogo a mesma multa que a gente já vem praticando então vamos ver decisão decidiu-se por unanimidade divergindo decidiu-se por unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira Maria de Jesus acrescentando-se a multa de 14 mil 270 reais e encaminhando a câmara ministério público e judiciário e tribunal de justiça isso né senhor presidente só para esclarecer eu só acho que é acatando a minha proposta de de voto né porque não é voto é proposta é proposta é proposta de voto mas foi votado já a sua proposta a vossa proposta encerrada a pauta e não havendo expediente passamos as comunicações com a palavra o ministério público de contas obrigado senhor presidente quero apenas cumprimentar todos os presentes e agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização dessa sessão nada comunicado com a palavra o nobre conselheiro José Augusto com a palavra o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro cumprimentar todos os presentes nada comunicado com a palavra o nobre conselheiro Antônio Cristóvão cumprimentar todos senhor presidente um bom dia com a palavra o nobre conselheiro Ronald Polanco da mesma forma bom dia a todos com a palavra o nobre conselheiro Dulce Nea Benício obrigado senhor presidente dá um bom dia a todos também os que nos ouvem pela rádio todos os que estão aqui conosco também nada mais obrigado com a palavra a nobre conselheira Nalu Maria também cumprimentada a todos senhor presidente com a palavra a nobre conselheira Maria de Jesus também só cumprimentar a todos os presentes e os que nos acompanham também através da rádio nada a comunicar senhor presidente então eu eu quero fazer um anúncio de qualquer forma porque eu me senti bastante abalado seja sou sincero com a notícia que tive ontem do falecimento de um amigo dos brasileiros o nobre ex-senador Roger Molina que faleceu ontem lá na no distrito federal em Brasília né então ele era realmente um amigo dos brasileiros e eu quero é dar a nossa solidariedade aos familiares daquele nosso colega que faleceu em Brasília realmente foi uma perda sem dúvida não para o Brasil e sem dúvidas nenhum maior ainda para a Bolívia quero dar as boas-vindas ao nobre procurador Sérgio Cunha Mendonça que está aqui conosco seja bem-vindo meu nobre procurador sentimos-nos muito honrado hoje com a vossa presença e quero convidar a todos para uma sessão administrativa será rápido aqui na nossa sala de reunião agradeço a presença de todos agradeço a presença dos senhores conselheiros senhoras conselheiras ministério público de contas e nada mais havendo tratado por encerrada a presença são convocados a outra para dia e hora regimental vão com Deus e aí o o o Tchau.